Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o 65º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de final RPG em que os jogadores agora são os governantes de Quintargo. Meu nome é Caio, isso é o que estou conduzindo nossos campanhas aqui. Vamos aqui começar a apresentar os jogadores, hoje eu vou fazer o contrário, começar de baixo para cima. Obrigado Caio. Vamos começar com o Ricardo, jogando com o Tordek, Paladino de Amedai. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, e bora sentar o sarrafo nesses caras safados, que agora não tem mais nenhum. Depois nós temos o Gnomo, jogando com a Ember. Boa noite pessoal, aqui é o Gnomo, jogando com a Ember, a magos mais angelical deste grupo. E é isso, vamos resolver esse probleminha aí. Depois nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, o mago do grupo, e bora lá hoje tentar derrubar alguém no buraco, hein? Opa, vai ter buraco hoje? Ah, talvez. Depois nós temos o Hogar sendo jogado pelo Costela, diretamente da Irlanda. E aí povo, bora continuar nossas missões, e continuar trazendo aliados pra gente. Depois nós temos o, nossa, o Fox Lau jogando com a Nina. E aí pessoal, vamos ver com a Nina hoje, pra dar uma variada de bruxas. E por fim, nós temos o Fael, jogando com o Eluard. E aí pessoal, o Fael jogando com o Eluard, bora ver o que a gente tem pra fazer na floresta hoje. Beleza, uma rápida recapitulação. Vocês tinham ido até o Tarapacilion, que é uma pirâmide, né? Uma... como chama-se? Pirâmide de Inca? Maia? Esqueci. Um Zigurati. Um Zigurati, o Zigurati da Noite, que meio que é uma coisa, né? Um objeto que tem uma ligação forte com o plano das sombras. Eles foram lá pra tentar dar uma demonstração de força contra o reino de Nidal. É o reino aqui próximo, de onde vocês estão. E aliado de Keliaks, e não teria nenhuma razão pra eles não atacarem vocês. Eles foram lá pra mostrar pra eles que vocês que mandam, basicamente. Eles foram lá e expulsaram todos os servos de Nidal que estavam lá alojados. E fizeram contato com o antigo dono daquela torre, daquele covil. Que é ninguém menos que um dragão das sombras. Um Brawl Dragon. Que é essa criaturinha agradável. Aqui sim que eu acho ela. Aqui. E descobriram que ele é um dragão bom. Ele é um dragão, apesar de ser um dragão das sombras e tudo mais, ele é um dragão good. E ele conversou com vocês e tal, ele aparentemente tem alguma coisa contra deuses. Odeia pessoas que seguem cegamente em uma religião. E ele meio que se ofereceu pra trocar um lugar pra vocês, daquele covil. E também ofereceu ao Peppa, que é o mago sombrio de vocês. Se quiser ir lá de vez em quando conversar com ele, ter um contato, é pra passar lá. E foi assim que terminou o último jogo, como vocês falaram com esse dragão. O que vocês fazem agora? Vocês podem voltar dentro pra Quintargo, se vocês quiserem. Ou voltar pra cidadezinha lá que vocês estavam antes. que eu não lembro da minha hora. Ponto Cipestre. Vai, a gente tem que... Eu acho que a gente pode voltar pra cidadezinha, né? Pra dar um... Dar uma atenção pros caras, vamos assim dizer, entendeu? Uhum. E depois a gente tem que ir pras planícies, né? Floresta. Floresta. A planície é onde a gente tá agora, a gente tem que ir pra Floresta. Exato. É isso. Mas a mana verde. Já pegou a mana azul, já pegou a mana... Branca agora. A mana branca agora, a mana verde. Falta a montanha, né? E por último a... O pântano. O pântano. Beleza. Então vocês vão pra cidadezinha de Ponto Cipreste. É isso? Isso. Vocês dão as mãos. É pra falar pros caras que... Que tá tudo certo, tá tudo bem. Abre um portal, vocês entram nele e são teletransportados até o centro de Ponto Cipreste. E vocês chegam na pacata cidadezinha, né? Aquele grupo todo esquisito de pessoas de tamanhos diferentes, cores diferentes. Chega na cidadezinha bem pacata de humanos e halflings. E tão lá seguindo as suas vidas. Assim que vocês chegam... Tipo... Aquele carão mágico no meio da vila. Algumas crianças saem correndo. Algumas galinhas voando... Assim com a... Com a chegada de vocês. E... Vocês veem a porta da igreja se abrindo. E de lá... Uma figura familiar sai e vai ao encontro de vocês. Assim que eu achar ela. Ah, tá aqui. Olá! Como foram, meus amigos? Como foram lá nos igurás da noite? Tranquilo. Sem visão. Conseguiram mostrar para aqueles palcos de Nidal que nós estamos no controle? Aham. Foi relativamente tranquilo. Excelente. Excelente. Lá de um sorriso assim. Bem... Ah... Você já tem o meu apoio antes e continua tendo ali agora. Precisa arranjar alguma coisa? Essa é me avisar. Tirei lá e todas as vidas aqui do Cifreste. Agora... Tão sob suas mãos. Vornadores do vovô anão. Muito obrigado, senhor. Ah... E o... O dragão que vive lá, ele é bonzinho, cara. Acho que ela não sabe disso. Não tem medo dele, não. Um dragão bonzinho? Um dragão bonzinho. Ah... Tem o dragão das sombras lá. E aparentemente ele não é nem um pouco maligno. Ele está do nosso lado. É... Só evita falar de deuses com ele. Tá nada nesse papo de Dezma perto dele. É. Que coisa esquisita. Também achei. Mas... Na hora do rolê a gente não... É... Não... Não treta com os aliados que a gente arruma, né, minha querida? Bem... Obrigado por todo o esforço de vocês. Ah... Creio que o vovô anel está em boas mãos. Depois... Só me chamar. É, vocês também, viu? Vai que... Alguma coisa acontece. Mas eu acredito que não vai acontecer. Eu ficarei de olho. Qualquer... Uma operação estranha eu contato vocês. Tá. A gente deve também... Ah... Nos próximos dias ou... Algo assim... Nos... Mais pra frente... Encontrar uma maneira da gente conseguir se comunicar mais rapidamente. Assim... Caso aconteça alguma coisa. Vocês... Estarão... Sei lá... Alguns minutos ou... Algo assim de... Nos avisar. E a gente chegaria... Rapidamente caso precisasse. Eu quero uma palantire, velho. É isso que a gente precisa. Bola de cristal com a Nina, cara. Isso é verdade. A Nina tem bola de cristal. Na verdade eu uso... Uma bola de espelho. Eu uso a magia e ela é foco. Eu não... A bola de cristal e item mágica eu não tenho não. Eu queria ter. Pra entrar na temática. Depois eu compro. Beleza. E vocês vão voltar pra Quintaro agora? Uhum. Pode ser. Beleza. E vocês normalmente dão as mãos. E transportam de volta pra Quintaro. E aqui estão vocês. O que vocês fazem? Agora estão aqui em Quintaro. Chegaram. Estão aqui em Quintaro. Provavelmente alguns dos contos de Silver Havens. Vocês veem a cidade funcionando. Agora é tardezinha. Umas oito da noite mais ou menos. Umas seis da tarde assim mais ou menos. E a cidade está começando a querer fechar. As lojas estão fechando. As pessoas estão andando pras suas casas. Mas está um movimento pacato até. Pra esse horário. Uhum. Reunir com os Silver Havens. Uhum. Fazer um report sobre as coisas que aconteceu. E as coisas que a gente descobriu lá. Falou sobre o nosso novo aliado. E nos preparar pra amanhã de manhã. Já partir pra floresta. Beleza. Os Silver Havens atualmente se reunem aqui. Na casa da ópera. E vocês estão aí. Chegam aí né. E já vamos falar com vocês. Então. Como foi. Como foi aí nas planícies. Conseguiram. A. O auxílio de Xeray lá. Sim. Ah. Ela está do nosso lado. E tem o nosso apoio. Mas não foi só isso. Que a gente encontrou lá. Ah. O Peppa encontrou um novo amigo. Você fez alguns amigos Peppa. Conte-me mais. É. É um dragão das sombras. E ele por um acaso é bom? Ele não parecia ser particularmente mal. Ele não gosta muito de papos divinos. Mas fora isso. Bem. E se o que acontece do nosso lado. Não temos problemas. Talvez no futuro ele possa virar sendo um problema. Mas por enquanto aparentemente está ok. Algo mais de que possamos ajudá-los? Nas missões? Ah. Sim. Amanhã de manhã a gente deve ir em direção a floresta. Para tentar encontrar quem quer que seja o responsável por aquela região. Se vocês puderem nos informar. Ou nos ajudar com qualquer informação que vocês tenham. Sobre o que a gente possa esperar encontrar lá. Ou caso saibam de algo mais. Ah. Além disso. Como está a cidade? A cidade está funcionando bem. Existem alguns pequenos problemas acontecendo. Mas está tudo geralmente bem. Alguma notícia da reitora. Da universidade. Ela havia reportado alguns dias atrás. Que eles estavam tendo problemas. Ela não voltou mais. Pode ser uma moça não. A única coisa que eu acho relevante reportar. é que houve alguns assassinatos nas docas. Assassinatos? Sim. Estamos investigando. Tá. Continue investigando. Sabendo se for. Alguma coisa. Bom. Que precise de nossa atenção nos avise. Eu suspeito que seja algum diabo. Algum diabo que deve ter sobrado do extermínio que fizemos. Na catedral da meia-noite. Sim. Tipo isso foi um resquício de crueldade da morte. Sim. Foi algo bem. Grotesco. Ah. Eu acredito que o grupo de corvos pode ajudar nisso. Eles podem conseguir alguma informação. Sim. É. Só para o desencargo de consciência também. Envie alguém à universidade. Veja se está tudo bem para lá. Deixem comigo. Eu vou até a universidade verificar isso. Muito obrigado, Rexos. Está na hora de voltar aos estudos de qualquer forma. Sim. Obrigado por... Esse meu tweet está horrível. Bem. Sobre o local que vocês vão... Se a gente tiver alguma informação acho que é o momento para compartilhar. O que estava falando para vocês. Deixa eu ver se alguém aqui tem alguma informação sobre o local. Bem. Talvez... Talvez... Talvez eu saiba de alguma coisa. Uma pessoa se apresenta ali dentro da multidão, né? Deixa eu só achar ele aqui. Cadê a imagem dele? Aqui. O George, né? Que eu convenci de que vocês conhecem há muito tempo. Ele fala... Bem... Eu sei alguma coisa sobre a região. Não sobre a floresta em si, mas sobre as ladeiras dos próximos. De maneira geral, a maioria das criaturas teme a se aproximar daquela floresta. Dizem que ela é perigosíssima. E que além de criaturas errôneas que rondam pela floresta sem nenhum tipo de controle ou filiação como diabos e criaturas terríveis. Eles têm dois grupos que lutam pelo controle da floresta. Não sabem exatamente quem são esses grupos. Mas... A suspeita é que um deles seja um grupo de devotos de Ruvagug. Hmm... Devotos de Ruvagug? Sim. A floresta tem um clima estranho. Basicamente... Dada, chove por meses. Dois, três meses de tempestades terríveis. Tempestades com trovões. Mas a tempestade acaba e fica dois, três meses de palmaria. Depois, novamente, tempestade. Os locais acreditam que a tempestade indica que as criaturas que lutam pelo domínio da floresta estão guerreando entre si. E quando a tempestade acaba, vêm. Eles se recolhem de volta aos seus covis para lamber suas feridas e preparar para novo combate. Pera, alguém disse no passado que... Alguém foi expulso de algum local que tinha bastante tempestades também, certo? E existia suspeita de que talvez eles tivessem migrado para a floresta. Uhum. Uhum. Isso é uma coisa que a Nina se lembrou dessa história aí. O que que eram essas criaturas mesmo? A gente sabia? Era aquelas arpias malucas, não era? Não, acho que as arpias já moravam lá. Era alguma coisa que não eram as arpias. Nós não sabemos exatamente o que foi. Mas no passado, nós, os elfos de Aksazi, tivemos um confronto contra criaturas capazes de convivir tempestades. Nós nos confrontamos com magia e conseguimos nos expulsar. Mas não sabemos quem são as criaturas. Apenas criaturas capazes de usar magia. É tudo o que sabemos. Sobre elas. Outra coisa. Alguém comentou Rovagoog. Rovagoog... Pô, me corrija se estiver errado e Milani me dá um tapa. Mas não era aquela criatura, aquele deus que foi preso no interior do mundo? Não só sobre Milani, mas não te daria um tapa dessa vez, Edward. Você está certo. Rovagoog é uma criatura destruidora de universos. Um deus primário, antigo, que precisou da união de Asmodeus e Sferenaya para ser aprisionado. E, segundo as lendas, a prisão delas é aqui, no nosso mundo. Golaryon. Ah, eu... Eu quase falei besteira, mas... Bom, eu conheço alguém que... No passado já esteve em algum dos templos de Rovagoog e... Ele causou bastante problemas no passado. Bom, Serenaya... Imagino que... Deve ter lutado contra ele, certo? Até onde eu sei, sim. Bom... Nada, eu só fico empolgado com a história. Mas... Bom... De qualquer forma, se existem cultistas de Rovagoog aqui na região, isso pode ser um problema. Nunca... Nunca... Nunca a gente vai ter paz desse jeito. Bom, enquanto a gente não tiver paz, pelo menos significa que a gente tá tentando fazer com que as outras pessoas tenham paz. Significa que a gente tá no caminho certo. Bem... Ah... Acho que dei me retirar para os meus aposentos para descansar. Vocês têm coisa para fazer amanhã. Descansem em Cyber Havens. Amanhã será um dia complexo para vocês. Um dia bem complexo. Obrigado, Shensei. Obrigado, Shensei. E obrigado por tudo que vocês estão fazendo pela cidade. Eu sei que se não fosse por vocês, acho que a cidade não teria tido a chance que elas tiveram tanto na luta contra o Truni quanto para retomar o poder e restabelecer a ordem agora. Somos apenas suporte. Vocês são os herdeiros heróis aqui. Somos os coadjuvantes. Essa história toda. Não diga isso, Lária. Todos nós somos importantes. Esse herói me deu um ponto heróico. Beijos. Não tem ponto heróico na primeira edição. Ah, avisando. Esse jogo não tem ponto heróico. A gente não usa. Ponto heróico é só nas campanhas do Max. Acho que do... Eu acho que não tem ponto heróico. No Pathfinder é 1.0 também. Nas campanhas do Max e do Ebert. A gente não usa o ponto heróico aqui. Esse esquema do ponto heróico não funciona aqui. Nem aqui, nem no Boku no Hero. Só no Pathfinder 2. Esse esquema aí. O heróico gastou 3.000 pontos, cara. Mas no Boku no Hero eu tenho. Não, mas é diferente lá. O Boku no Hero não vem assim. Ah, tá. Eu vou desabilitar, eu acho, essa questão dos meus jogos. Pra não confundir ninguém. É, teoricamente tá escrito, né, Pathfinder 2ª edição. Ah, mas eles podem usar e perder pontos com isso. Esse é o problema. Sim, sim. Eu acho que você deveria me dar um hee-hole por conta desses 3.000 pontos, peixes. Caio, como é que funciona mesmo o preço de... Como é que funciona mesmo o preço de item que usa magia? Como? Entendi. Item que usa magia, tipo x vezes por dia, ou at will, essas coisas. Tem as regras em algum lugar lá, eu não lembro de cabeça. É, eu tô procurando elas agora. Porque eu encontrei exatamente o que o Firewall precisa. Sending. Ah. Hã? Tem um... Ah, pra gente conseguir se comunicar com essas regiões, certo? É. Isso. Ah, mas qualquer um consegue usar? Só que eu vou fazer um... Aham. Perfeito, Peppa. Dessa forma, principalmente se não for muito caro ou demandar muitos recursos, todas as regiões estariam a uma mensagem de nos contactar. É... O problema é que ela é um pouco cara, porque é uma magia de quinto nível pra wizard. Mas não é, tipo, extremamente cara. Se é pra deixar na mão de, tipo, alguns emissários, sem nenhum problema. Ah, eu não entendo muito dessa parte de criação de itens, mas... Ah, alguns itens que... Bom, que mesmo que eu tenho... Ah, eu só tenho alguns usos por dia e coisas do tipo. Talvez... Bom, isso... Facilite um pouco. Limitar pra um uso por dia. Um ou dois, talvez. Uhum. É, a pessoa manda a mensagem com o sendin, a pessoa manda a mensagem de até ver cinco palavras e a gente pode responder. Dá tipo um tweet, basicamente. Acredito que duas ou três já devem ser suficientes. Isso evita que... Socorro! Mas, duas ou três mensagens já devem ser suficientes. Ah, não acredito que... Uhum. Vão precisar de mais do que isso, ainda mais se é pra ser usado só em situações de emergência. Sim. Até porque, em situações de emergência, por mais que seja, tipo, uma vez por dia, a gente já pode deixar isso até como uma... Como um pedido, né? Sim. A partir do momento que realmente existe a necessidade, entro em contato pra presença o mais imediato possível. Exato. É uma solução perfeita. Beleza, gente. Bem, vocês querem fazer algum preparativo pra amanhã ou apenas posso passar o dia e vamos? Ah, se as lojinhas ainda estiverem abertas ou conhecer alguém que ainda tá aberto, eu queria comprar uma poção. Ou pelo menos algumas poções. Não, isso... Tranquilo. Isso eu consigo. Tipo, até a Lisa faz. Ah, mas... É que eu queria pegar uma poção de Dark Vision e... Talvez... Não, de heroísmo ainda tem bastante. Mas aí você pode fazer de boa, esse tipo de coisa pode comprar... Heroísmo a Lisa poderia fazer. Dark Vision é magia boa, aí vocês já sabem. Aham. Não, de boa. Vou pegar mais algumas então. Beleza, posso avançar pro próximo dia então? Quanto a gente vai ter algum tempo livre pra, sei lá, tipo um fim de semana livre, alguma coisa do tipo, pra poder fazer algumas coisas? Então sei, provavelmente vai quando acabar essa parte da aventura. Tá, vou comprar só duas poções então. E eu acho que eu tô pronto. Eu não sei exatamente o que a gente vai precisar na floresta, mas se alguém quiser se preparar eu tiver alguma dica. A gente já teve no fundo do mar, eu não sei quão difícil pode ser uma floresta. Depois que você tem teleporte, você não precisa preparar pra porra nenhuma, saca? Eu acho que ninguém aí deve ter sobrevivência, mas faz parte. Beleza, então vocês basicamente, né, se preparam do jeito que vocês conseguem aí. No outro dia vocês acordam, se reúnem novamente, dão as mãos e transportam pra floresta do rovo anão. Cara, ela é uma floresta densa e praticamente inexplorada. As únicas trilhas que vocês encontram aí são trilhas de animais. Vocês não veem estradas ou trilhas comerciais passando por aí. Os humanos não se arriscam nessa floresta. É literalmente uma floresta meio mal assombrada, sabe? As pessoas têm um pouco de medo de andar por aí. As árvores aí são basicamente carvalhos, pinheiros. A vegetação rasteira não é tão alta assim, é bem baixa, pra falar a verdade. Quando vocês olham pra cima, vocês conseguem ver um pouco do céu apenas. A maior parte do céu é encoberto pelas copas das árvores. Hoje está um dia relativamente tranquilo em relação ao clima. Não está chovendo, não está trovejando, não tem nuvens no céu. Está um pouco úmido o chão, por conta da umidade natural da floresta. E vocês estão aí, caminhando por esse lugar verdadeiro de gente. Vocês têm um pouco de cuidado de andar aí, principalmente por causa do Hogar. Por ele ser grande, as árvores não permitem a passagem dele em todos os pontos. Vocês têm que dar umas voltas aqui, umas voltas ali. Mas conseguem andar pela floresta sem tanta dificuldade assim. Tá. Nesse meio tempo, quando a gente está andando, eu estou tentando puxar informação com o Pepe, quem mais souber. Sobre possíveis criaturas que tem aqui na região. Caio. Opa, 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 só um segundo. Agradecer aqui ao PCD20 pelo Orhide. Muito obrigado. Valeu aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu aí, gente. Muito obrigado. A gente está jogando o Pathfinder primeira edição aqui agora. A aventura é Hell's Rebels. É uma campanha de Pathfinder que os jogadores são rebeldes. Enfrentavam um antigo governador, um prefeito corrupto e maligno, né? Mas eles já depuseram esse cara, já derrotaram ele e no momento eles estão sendo governos da cidade. Eles estão tentando conseguir encontrar aliados em volta da cidade para se protegerem do reino maligno chamado de Keliaks. Que é um reino muito mal, que tem aliança com o próprio inferno. E eles estão tentando conseguir aliados para poder se proteger desse reino. Valeu aí pelo gank, gente. Muito obrigado. Valeu aí, pessoal. Então, Caio, como eu estava dizendo, estava conversando com o Pepe, caso alguém queira entrar na conversa. Então, teve relatos de que existem demônios rondando a floresta e outros criaturas. Esses demônios são de Keliaks ou eles podem ter vindo de outro local? São demônios arranjos, provavelmente. Assim, Keliaks tem pacto com Asmodeus. Isso faz com que eles tenham controle de um exército de demônios próprio deles. Diabos, né? Diabos, isso. Só que, por ser Keliaks é um reino que tem essa influência grande para o inferno, existem muitos demônios errantes que vêm para cá. Então, é comum ter demônios normais que só habitam por cá normalmente. Que aí ele atrai. São demônios que não têm filiação direta com Keliaks. Esses demônios vão continuar existindo mesmo que a gente corte o contrato, certo? Vão continuar existindo. Eventualmente, quando a presença de Keliaks for menor aqui na região, eles não vão ser tão comuns. Mas, vai continuar existindo sim. É provavelmente quando com o Ravonel todo bem estabelecido, deve diminuir, né? Não anular, mas diminuir. Sim, sim. Tá. Bom, vamos continuar seguindo a floresta e a gente ainda tem que tentar encontrar algum líder daqui. Pelo menos a gente sabe que são duas forças se enfrentando. A gente precisa saber qual exatamente a gente precisa se aliar. Você tem alguma estratégia para andar na floresta? Eles vão só andar mesmo assim? Esse é o problema. Eu acho que ninguém sabe o que fazer aqui. A gente não tem ninguém que tem sobrevivência. Vamos lá, o que a gente vai fazer na floresta mesmo? Cacetar os demônios que moram aqui, certo? Errado. Não. Não. A gente vai tentar conhecer o rei da floresta. Como é que a gente acha esse cara? Antes da pergunta, né? Ok. Bem. A gente tem que saber se tem algum líder na floresta, né? Porque até o momento a gente só tem informações meio que flutuantes. A gente só sabe que existem, ou pelo menos existia um grupo de arpias que morava por aqui e tomava conta da floresta. Mas hoje em dia isso não é exatamente certeza. Pode ser que elas ainda sejam os líderes daqui ou não. Então... Vamos ver. Bem, eu posso tentar ver o que... Se Milani nos dá algum conselho. Posso tentar um divination. De como encontrar. Seja ela aqui em todo o que... Que manda nessa floresta. Como uma segunda ideia... Se tá todo mundo preocupado com a fonte da tempestade... Súbita. Talvez encontrar a tempestade súbita seja um bom caminho pra encontrar o líder. Pode ser, mas a gente vai ter que esperar ela acontecer. A gente sabe pelo menos a frequência que elas acontecem? Parece que a cada dois, três meses, não é? É mais ou menos isso. Com a suspensação da chuva seguida com a sensação de... Tempo normal, né? Uhum, uhum. Tá. Isso pode ser algo demorado. Mas... Vamos tentar continuar... A gente tem notícia de qual foi a última vez que teve uma tempestade aqui? Ah... Não. Vocês vão procurar a informação. Vocês podem realmente procurar. Tá. De qualquer forma... Bom... Eu realmente não entendo das coisas, mas talvez tenha pegadas ou algum sinal de trilha, caso... Bom, as Strix voam, né? Elas não vão fazer trilha. Mas... Se existe algum outro grupo tentando... Brigar com elas, talvez eles façam. Se eles não voarem também, né? Beleza. Vocês querem tentar procurar trilhas, então? Sim. É. Alguma... Já é alguma coisa, né? Rolem... Sobrevivência. Meu Deus, eu nunca achei que a gente fosse precisar de um rolem de universo. Eu tenho bastante... Pelo menos eu tenho bastante wisdom, né? Já vai ajudar. É porque todo mundo aí é... Todo mundo da cidade, né? Então, Caio... Eu vou tentando sentir pelo cheiro algumas coisas diferentes... Algum lugar... Como dizia o bom Gandalf... Se você estiver perdido... Follow your notes. Tá. Vamos fazer uma coisa importante aqui. Se rolou... Survival... 20. Cara, você encontra várias trilhas de animais. Alguns menores, alguns maiores... Mas nada realmente... Importante. Que te ajude a andar aqui. Eu quero que vocês coloquem como vocês estão andando aqui, sabe? Questão de march order, questão de posicionamento... Estão todo mundo junto, tem gente separado... Muito separado eu acho complicado, porque a gente está em um local extremamente... Hostil para a gente, considerando que ninguém sabe andar aqui. Mas eu acho que a gente deve estar seguindo relativamente perto um do outro... E... Bom... Mas acho que vai seguir mais ou menos a march order que a gente sempre faz. Eu... A frente... O Thor daqui logo atrás de mim. E aí vem... Amber, Nina, Peppa... E o Hogar atrás dando... Proteção para todo mundo ali atrás. Eu acho que... Eu acho que a Nina vai ser o guia, né? É... É possível. E negra sobrevivência? Aí você já está pedindo demais, mas deixa eu... Todo mundo pode rolar sobrevivência? Todo mundo pode rolar sobrevivência. Aí... Tem mais dois. É... Vai ser... Cara, eu tenho sobrevivência, mas é que tipo, tem dois ranks só. Cara, eu tenho menos um, velho. Mas eu vou rolar. Nossa, é verdade. Eu tenho nível de ranger. Eu tenho mais seis para seguir tracks. É... Pegados. Ah... Mais seis por causa de um nível de ranger? Não. Deve ter alguma coisa. Eu tenho que subir ainda. Mais seis? Eu já vi jeito que pegou mais dois, velho. Mais seis é sacanagem. Acho que é mais dois, mais um, sei lá. Mais seis. Não é por um nível. Não. É que eu tenho algum item, pera. Eu tenho que... Adiciona metade do seu nível no survival skills checks made to follow tracks. É, então... Zero. Metade do meu nível seria zero. Talvez mínimo. Minimum. Eu quero ver esse item aqui. Ah... Hogar. Ah, isso mesmo. Ah... Eu tenho o Lens of Detection, que é um item que adiciona mais cinco de competência de survival checks quando tiver tracking. Entendi, entendi. Sabia que tinha alguma coisa. Hogar, você não tá encontrando nenhuma trilha específica ainda, né? Aham. Vocês estão tentando encontrar a trilha primeiro. Quando você tá olhando aí, você tem uma vantagem em relação a eles. Você é mais alto. Você consegue ver eles por cima, né? Então você tá aí tipo olhando por cima, produtor por as coisas e tal. E você percebe uma coisa que te deixa um tanto quanto... surpreso. Você encontra o que parece ser uma garrafa. Uma garrafa de uma bebida jogada aí perto da floresta. Uma coisa que não era pra ter aqui. Já que essa floresta é uma floresta praticamente virgem. Dos homens, pelo menos. Eu aviso o pessoal e já falo pra ele ficar meio esperto. Pode ter alguém por perto. Ah... Bom, isso pode ser um bom sinal. Sim. Ou mal. Eluard, agora que você encontrou uma garrafa, fica mais fácil de seguir as trilhas. Você consegue, talvez, conseguir intuir mais ou menos a direção de onde tá vindo essa garrafa. Tá. Eu vou tentar seguindo as trilhas e... Eu não sou exatamente a pessoa mais experiente do mundo nisso. Nem nenhum profissional nisso. Mas então... Eu tô meio que contando com a ajuda do pessoal também, se eles puderem. Tá. Eu vou tentar então dar mais uma ajuda pra gente no começo. Porque isso daqui dura turnos. Então não vai resolver nada senão mostrar pra gente pra onde diabos está indo. Sim. Eu vou... Summonar uma cheetah que tem incente. Ok. Cara, esse é um mago bem peculiar mesmo. Você começa a conjurar, a juntar as mãos assim. E... Surge um buraco. E por esse buraco sai uma cheetah. Eu acho que não vai ter... Tem aqui de cheetah aqui. Eu vou pegar um tigre mesmo. Que eu sei que tem. Uhum. E você conjura um pequeno tigre aí, Peppa. Pra seguir rastros. Ele dura pouco tempo, dura alguns turnos apenas, se não me engano, né? É. Mas... Você encontra a garrafa, tira da garrafa e consegue seguir o caminho. E a garrafa vai... Ele... A cheetah vai andando aí na sua garrafa. Rafael. Qual? Eu acho que o senhor de digitação dá pra ouvir na... Sim, provavelmente. Ah... Possível. Será que é muito barulhento? Cara, acho que não tocado barulhento. Acho que o microfone que é sensível. Talvez. Talvez. Pode ser. E a... A cheetah vai seguindo o caminho pela trilha, né? E a... Ela desaparece depois de alguns turnos. Mas vocês conseguem ter uma noção de onde está seguindo esse caminho. Vocês veem outras coisas assim, jogadas pelo caminho, que parecem notar que tem alguma criatura aqui. Alguma criatura humana, alguma criatura... Que veio da civilização, né? Não simplesmente uma criatura do mato. E conforme... Desculpa. Atualmente a cheetah dura dois minutos, tá? A gente propõe de dois minutos seguindo a trilha. Ela vai rápido na frente assim. Vocês ouvem alguns barulhos que chamam a atenção de vocês. Parece ser um choro assim... Eeeh... Não! Não! Não faz isso com... Não! E uma voz... Falando... Quieta! E acabaram com você! Cara... Isso parece uma coisa que não dá pra esperar. Eu só corri pra frente. Na direção do som. E eu falo pro pessoal tomar cuidado. Eu tô correndo pra frente. Beleza. E vocês... Vão correndo até lá. Pocató! 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 Eu não tô nem aqui. Eu tô nem aqui. Pocató! Eu tô nem aqui. Pocató! Cara... E vocês vêm. Vocês vão andando assim. Vocês passam por um arbusto... E vocês vêm. Lá na frente O que parece ser um homem Tipo, ele tem um arco e flecha Mas ele tá segurando um pequeno machadinho de mão E ele tá meio que ameaçando Que parece ser uma garota jovem De uns 10, 12 anos Com um machado Tá, é... Bom, ele tá fazendo o que? Ele tá só ameaçando com um ca... Só, né? Ameaçando com um cajado Não, machado, ela? Machado Cara, eu já vou chegando e falando... Ei, você! Por que não se mete com alguém do seu tamanho? Eu sei que isso pode ser uma armadilha Mas ainda assim... Então eu vou cair nela Você não é tão alto assim também Fica quieto Só uns segundos Não precisa contar pra ele Vou ver a garota aqui Que eu não tô achando Olha o renome dela aqui é Vima, não Vuma A criança parece ser meio elfa, assim, sabe? Tem uns olhinhos puxados Cara, que dó Beleza E assim que vocês chegam Ele vira pra vocês Fica com uma cara meio de espanto Assim, sabe? O que vocês fazem? Ah, continuo naquela, tipo Já cheguei falando Por que você não vai se meter com alguém do seu tamanho E... O que você está fazendo com ela? Eu vou chegar perto Eu vou chegar perto E dou um reposition nela pra Ender Toma, vai treinando Toma, fica caca cega Vai treinando Você está bem? Você está bem? E reposition Você está bem? Vaga lá Eu põe a mão no ombro dela O cara fala Ela invadiu a minha propriedade Vou expulsá-la E ela apagar a cara Porque ela fez Ela é só uma criança Você não tem vergonha? Ela invadiu a minha propriedade Vou acabar com a raça dela Huger Você nota uma coisa estranha Ok O homem Que está lá na frente Ele parece que tem O mesmo aspecto Que ele estava no começo Parece que ele não mudou A fisionomia dele Parece que tipo Pelo menos Ele estava com uma cara assustadora Ele deveria estar Quando você chegou Ele está com a minha fisionomia Uma fisionomia Meio de mosca morta De alguém que não está Muito Muito Eu posso dizer Dentro da normalidade Dentro da normalidade Eluard Você nota outra coisa Você está mais próximo dele Ele está falando Mas a boca dele Não está se mexendo Rola em iniciativa Todo mundo Menos o Huger e o Eluard Que passaram Não agem nesse turno Quem não age nesse turno? Só o Huger e o Eluard Passam Que passaram nos testes Agem Que absurdo Caramba Não estava esperando Fazer isso Mas Ok Já Bom A gente já estava preparado Para que a gente pudesse Sofrer uma emboscada Do Huger O Token do Recado Não tem vida Para mim Não sei se isso pode ser um problema Pra mim tem. Agora apareceu. Acho que meu token tava atrás de alguém. Pode ser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Eluard, o que você faz? Primeiro agir. O cara parece que tá sendo controlado. Você percebe que a boca dele não se mexe. Tudo que você viu é isso. Quando ele fala. Eu não sei qual é o problema aqui, mas... Detecte Evil na garotinha. Beleza. Você sente a presença Evil nela. Amber, cuidado! E agora é a vez da... Foi? Foi isso. É só avisar a Amber pra tomar cuidado. E agora é a vez da garotinha. Cara, a garotinha... Ela começa a sorrir assim. Maniacamente. A voz dela muda. E ela se transforma em outra criatura. Né? Vamos reposicionar pra Amber. Reposiciona pra grávida cega, hein? A grávida cega é a mais forte desse grupo. Mas vem... Isso aqui. Amber é tipo o shiryu do grupo, velho. Ela fica cega pra ficar mais forte. Cara, eu nunca assisti Cavaleiros do Zodíaco, então. Pô bala. Pô bala. Tipo, ela... Ela é uma criatura. Que ela parece meio que um morcego, mas com um único olho e dois chifres na testa. E assim que ela aparece... Todo mundo acha que menos... Menos o Huger e o Peppa, que tá mais longe do que isso. A área rola Will pra mim. Nunca... É visão? Eu não enxergo, hein? Não é visão. Quer dizer... É uma boa pergunta. Will... E o segundo teste de Will. Obrigado. Dizem com sorte hoje. Ainda tô com fome. Só pra lembrar... Eu acho que funciona sim, porque é... Toca sentido. Ele é feta. Só pra lembrar... Como ele forçou a jogar um teste, aí ativou a sorte. Aí... Já foi nessa rodada, mas na próxima rodada tem outro D20. O Caio, pegou eu também? Desculpa. Tava esperando... Essa imune e essa habilidade eu acho que é o Lorde também, pra falar a verdade. Medo? Paladina. É de medo. Ah, talvez a Ember e a Nina estejam bons. Ah, a Ember... Tem mais quatro aí. Tá bom. Trinta e sete. Da hora do Paladino. Quanto foi a Ember? Trinta aí. Um pouquinho foi. Olha, eu acho que... Quem falta passar? Falta a Nina, né? A Nina rola com 31. Trinta e um. Mais quatro. Mais um quase. Quase. Todos vocês passaram. Agora rola em Fortitude. Todo mundo. Menos o Rougar e o Peppa. Qual a necessidade disso, bicho? Se rerolar tem que pegar o segundo resultado, Nina, ou pega o maior? Pega o maior. Pega o maior. Ele obrigou você jogar, sabe? O próximo D20, aí você escolhe o que é na próxima rodada. Ah, entendi. Beleza. A Nina não passou. Pode rolar, Eluard. Já rolou? Isso você tem que rolar. O que é? Fortitude? Fortitude. Fortitude. O Thor daqui passou. O Lord passou. Ember já rolou. Ember já rolou 27, né? É. Certo. Beleza. Ember e Nina, vocês não passaram nesse teste. Cara, a criatura, quando ela aparece, só ela aparecer e dar a galhada e se transformar, é suficiente para deixar vocês com medo. Tipo, ela amedronta vocês de uma maneira absurda. Mas, você tem que ver que vocês são poderosos, fortes. E tem dois paladinos que estão dando coragem para vocês, então ninguém fica com medo. Porém, o que os olhos não veem e o nariz sente. Ela fede, cara. E é um fedor terrível. É um cheiro de ovo podre, cara. Terrível mesmo. E quando ela aparece e se transforma, ela me equilibra uma aura de cheiro. Nina e Ember, vocês não conseguem resistir ao cheiro. Por conta disso, vocês estão... Deixa eu ver como funciona essa habilidade. É um veneno? Não acho que não é veneno, não. Que aí eu tenho mais quatro. Não, não é gostado do veneno, não. Ó, vocês estão... Sick Ned. O que que o Sick Ned faz mesmo? Menos dois em alguma coisa. Acho que menos dois em testes e inclusive dano, se eu não me engano. Cara, desmarros isso menor. Um cheiro terrível. Não, meu Deus, você deve ser nauseado. E isso foi minha ação padrão. Peraí. Isso é uma free action. Agora vem ação padrão. Agora vem ação padrão. Agora vem ação padrão. Essa foi a free action. Não bate na grávida, não bate na grávida, não bate na grávida. Foi culpa do Luar, foi culpa do Luar, foi culpa do Luar. Era uma garotinha. Eu vou bater na grávida, eu acho. Lógico, tá do lado dele, velho. Ele é vilão, vilão bate nas grávidas. Droga. Ele levanta uma das garras dele e desce com tudo em você. Não, ele morde você. Ele morde você. Morde. Ele tá mordido em você. Eu moido. 32 quando você é a flat footer, a gente pega? Eu acho que vai pegar na pinta. Flat footer de 32. Eu te acertei, causei 13 de dano e 2 de dreno de carisma. Ah, é drain, não é damage, é drain. Peraí, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa pra evitar esse ataque aí. Teoricamente você tá surpreso, então só não consegue muita coisa não, pode ser. Você tem alguma... Como é que funciona isso de drain? Não, é, você pode olhar, né? Drain, mas a gente recuperar só, se eu não me engano. É, no pelo mesmo, meu amigo. Dreno é só com... Restoration. Restoration. O nosso nível é nada. Sua vez, Roger. Você viu ela... Tem componente. Menos 3. Tomei 3 de dano. Tomei 3 de dano. Por quê? Porque agora eu lembro que eu tenho damage reduction. costume crash anti-detoration. Do localstro soube. Tem que ter de normalрастinho. Tem que ter de normal drastically reduzidas... Mais um gност. Mas né, eu tô até prontas de campo aqui. выбrando Battles. As correntes do sombordo de defensmiro. Custada, é a fúria compartilhada? Sim, sim. É, você tem só uma ação que é rodada de surpresa, tá? Então você pode só, tipo, andar, no caso. Ativar eu acho que é ferir, né, no caso. Não, Swift. Então eu só ativo a fúria. Beleza, então você ativa a fúria e anda. Agora virou o tour normal, todo mundo age, sua vez é Lorde. Ela tá no chão? Tá no chão. Cara, passe de ajuste full ataque com o trip. Primeiro vai ser o trip. Não caiu. Eu rolei muito mal. O resto vai no full ataque, mas substitui o primeiro ataque por um outro trip. Acho que é menos cinco agora. Ah, acho que agora caiu. Menos cinco você acertou. Mano critical. Ah, caiu. Quarenta e quatro não caía nem com flanque, né? Não. Tá. Bom. A Ember não flanqueia. Ah, é verdade. É, ela flanqueou. Tá, tudo bem. De qualquer forma, tô tentando chamar atenção pra mim. Eu bati nela, derrubei ela. Acho que só eu tenho range. Acho que a Ember não tem ataque de oportunidade, né? Não. Então, como ela caiu, ela vai tomar um ataque de oportunidade. E como ela tomou um ataque de oportunidade, ela vai tomar um outro ataque de oportunidade de menos cinco. Tô com a fúria, tá? Tá ativando o dano não letal? O dano não letal tá ativado. A não ser que surjam mortos vivos, aí eu desativo. É que eu acho que não deu tempo de saber isso, né? Acho que não. O dano foi esse, o dano era contra a Bá. Eu acho que ainda tem um ataque sobrando, é menos o último lá. É o último ataque que vai entrar aí. Provavelmente não pega. Você acha que você erra? Mesmo quando o chão, você erra. Tá. Vez a criatura. Ah, Caio. Ela tomou o crítico? Tomou. Rola o fortitude. Qual que é o efeito? Stagrid. Fortitude, né? Uhum. Passou, ela tá por um turno só. É que ela imune um monte de coisa. Stagrid não é uma delas. Perfeito. Então ela tá... Tipo, Stagrid tem uma ação só, né? Basicamente. Certo, vamos lá então. Ou ela levanta, ela bate. Cara, pareceu ela vomitando sangue. Parece. Esse negócio sai exatamente na boca dela. Você percebe, Eluard? Você diferiu ela com os seus golpes, né? Você percebe que a parte das filas, elas se fecham. Ela tem regeneração, algo assim? Aparentemente, tem. Pep, o que é essa coisa? Já vai! Ah, o que eu faço? O que eu faço? Beleza. Aí depois do Pep, você precisa dizer o que é essa coisa? Eu vou atacar... Eu vou atacar o... Ah, o Ember mesmo, de novo. É o melhor que eu posso fazer, eu acho. Ela só tem um ataque. Eu sei. Eu sou chateado com isso. É a mordida, tá? É 37 menos 4, dá 31. Não, dá 30 e... 33. Menos 4, né? Que eu tô caído. Tem que talvez... Peguei do mesmo jeito. É. Então, 17 de dano... E mais 2 de Drain de Carisma, Ember. Droga. Tá aí, Ember. O gnome caiu? Ah, eu tava mutado, desculpa se não ouvi. Tá. Beleza. Mais 17 de dano e mais 2 de... Sim, eu tava falando aqui que eu... Eu não tenho... Eu ainda tô flat-footed, né? Uhum. E mais 2 de Drain de Carisma. Sim, eu tô ficando feio. E eu emboscar Davi no gnome. Sua vez, Peppa. Tá. Em primeiro lugar, o que é isso? Cara, sabe que eu não sei qual que é a opinião de com isso aqui? Peraí. Uhum. Rola de... Qual é um local por enquanto? Não acredito o que é não. É um popobal. Local, local. 43. Bem, é um popobala. Agora, o que é um popobala? Eu nunca vi esse bicho da minha vida. Também não. É, eu pergunto isso mesmo. Ele é um monstro humanoide, capaz de enxergar no escuro e perceber coisas invisíveis no escuro também. Ele é capaz de conjurar algumas magias, mas em geral são magias de controle mental. Ele consegue dominar pessoas. E ele consegue falar pra essas pessoas gratuitamente, com free action. Então, ele consegue exergar no escuro e fazer a vontade dessas pessoas aí. Então, ele consegue, tipo... Ele domina alguém e usa essa pessoa como um fantoche, basicamente. Ele é capaz de assumir várias formas. Formas humanas, formas de alguns animais, tipo morcegos de verdade. E ele tem uma série de efeitos que enxergar as pessoas debilitadas. Né? Sick, né? Com medo e tal. E ele tem uma habilidade que ele se alimenta do sofrimento das pessoas. Então, se tiver alguém próximo dele que está com efeito de medo, ou de sick, né? Ou outro efeito que ele pode dar pra vocês, ele ganha fast healing. Então, ele continua regenerando enquanto vocês estão próximos dele. Beleza. Eu tenho direito a alguma pergunta? Eu acho que foi quase tudo, mas pode falar uma. Vamos ver. Tá bom. Esse bicho imune é hold monster. Você acha que não? Então, fica quietinho aí, vai. É Will, né? Will. 27. Ah, é. Rola duas vezes e pega o pior. Já não passou. Não tem problema, não. Beleza. Cara, e ele fica paralisado. Hogger, sua vez. Vou avançar aqui. Dá pra dar com o degrar nele. Dá, mas é full round. O degrar é full round. A Amber vai conseguir. Entendi. Se eu bater nele, tem algum problema? Ele tá sem CA praticamente. Ele tá paralisado, a CA dele cai pra muito baixa. Vamos bater nele. Sobe a mágica, Hogger. É. Que é MRD contra a Magic, né? Cara, qual que é a CR desse bicho? Era 15, original. Ele é um pouco mais forte porque eu dei umas bufadas nele. Mas era 15, original. Cara, 15 com VR em Magic. É, né? VR mais estúpido, né? Porque, tipo, velho. Qualquer zé bosta no nível 4 tem uma arma mágica. Rola pra mim Fortitude, Hogger. Sem não tornar a edifedor dele. Beleza. Você tapa o nariz assim. Respira fundo e nada demais. Cara, e ele tá lá paralisado. Tordex, sua vez. O cara, aqui é mato fechado a ponto de não poder dar investida nem nada assim? Aqui dá pra fazer. Nessa parte, dá pra fazer. Tá. Aqui é só um desenho de... O, Peppa, o Road Monster, ele é até o final do... Até quando? Até o final do meu turno. Todo o turno ele rola de novo. Ele rola de novo. Se ele não passar, ele continua paralisado durante um tempão. Aí, sabe? É, acho que é... No nível do Peppa, turnos. Eu acho. Ah, eu consigo dar uma investida aqui, Kai? Consegue. Ah, eu vou dar um Smite Evilzinho no meio do caminho aqui. E dar uma pancadinha, mais ou menos, aqui. Só pra... Só por fazer. Aí ele é o líder do lugar, né? Beleza. Ah, você vai gritar. Você vai gritar. Não tava com a menininha, então, né? Beleza. Pode bater. Vai bater no ombro? Caramba, Tordek. Beleza. Tordek, você trucidou o cara 20 milhões de vezes, assim, sabe? É, claro que eu... Eu saio um segundo pra olhar o Discord. O Paladino tá lá matando o inocente. Ele tinha 10 de vida. Não, mano. Não era ele que tava... Eu dou res nele depois, eu tenho. Ah, o Smite Evil não funcionou, tá? Só pra... Eu acho que eu tava... Eu acho que eu tava moscando aqui, velho. Gente... Mano, eu jurava que era trap dos dois, né? Só um minutinho. Vamos aplaudir aqui a excelente interpretação de Tordek que não viu a menina falando por esse cara. Parabéns, Tordek. Parabéns. Foi mal. Eu dou res, relaxa, gente. Não, cara. Você fez certinho. Você não viu ela fazendo isso. Caramba, gente. Eu juro que eu falei no Perception do Tordek te passando por mim. Sobre isso aí, mano. O cara ficou a rola e a Avenger enfiou no cu do cara e returou, né? Não dá nem pra dar a resta. Foi a picadura valita, né? Qualquer um dos golpes dele matava o cara. Qualquer um deles, assim. Você pode escolher, você consegue se bater. Você pode escolher, né? Qual disso aí você quer usar. Aí é óbvio, né? O cara que não mata é o que é o que é negativo. Aí a única coisa, né? Que assim, o cara que tem 10 de vida o cara arranca 3, 4, 5 críticos ali, né? É pra ter certeza. Eu tô matando a geração dele. Uhum. Beleza, a Inverse, sua vez. Tem uma popa-bala paralisada na sua frente. Eu vou dar um Cudegrá nela. Beleza, só rolar um ataque. Aí eu vou tirar um. O Cudegrá é sempre crítico. O crítico automático. Mas eu critei o Crito. Ó, você causou esse aqui de dom nele. Você dá crítico com 15, velho. É, happier, né? E eu tenho que tirar um 20 aqui pra mim sobreviver. Olha, foi quase. Foi quase. Ó. Olha, galera, acho que é muito difícil, viu? Você tá o Teia no... Tá o Teia. Tá Teia no bicho, assim. Até encontrar o pescoço dele. Quando você entra, encontra, cara. Você enfia a rapper lá. Aí tira. Ele sangra até a morte. Paralisado, que ele não consegue se mexer. Ele tá morrendo paralisado, assim. Sabe, você vê o sangue. As tripas saindo, mas ele continuando parado. Eu queria só ter uma dúvida só. É tipo... Você deu um ataque de misericórdia no bicho? Ah, dei. Mas ele não tinha que estar inconsciente, alguma coisa assim, pra dar... Ele tá paralisado. Ele tá paralisado. Isso. Ele tá helpless. Se eu tiver helpless. Eu quero que o pessoal... Eu quero que o pessoal da stream olhe, assim. Sabe? Agora. Então a parte acabou com a fonte de informação que eles tinham pra saber sobre a... Sobre a floresta. Voltamos para a stream. Eu e o Lodge com aquela cara de culpado pro grupo. Falei assim, ué, o que aconteceu? Eu não passei no teste, gente. Agora eu não sei quem que é a fonte de informação, né? É o Luminiris. O Lumiris ou o Popobala, né? Eu faço um Face Palme, assim, por não ter visto o Paladino passar por mim. Eu faço outro Face Palme, assim. Eu falo assim, véi. Tordec, infelizmente, o Medaio é uma deusa de boa com esse tipo de coisa, sabe? Ah, beleza. Então eu posso ficar dando investida nos outros. E o Medaio bate primeiro e pergunta depois, normalmente. Vou pegar um Danone pra mim, gente. Peraí. Beleza. O que vocês fazem agora? Tem o campo do Lumiris lá, tipo... Estrucidado e o Popobala aí, que acabaram de cortar a garganta dele. Tordec, ah... Ele estava sendo controlado. Eu acho que ele não tinha culpa nenhuma nessa história. Ah... Eu também não tinha culpa nenhuma de não saber. Eu não passei no teste. Desculpa. Tudo bem. Ah... Tem algo que a gente possa fazer por ele? Eu já vou pegando um montinho de pedra. Tipo, eu achei que eu tinha res, mas é de clérigo, não paladino. É, eu acho que essa altura do campeonato só o enterro decente. Não tem pelo menos um pergaminho só pra eu me redimir? É que o problema é que pelo nível dele esse pau só atrua o seu rec, e olha lá. Porque eu acho que ele não vai sobreviver com dois níveis negativos. Vai cá, ele vai perder dez de... Dez de vida e tem dez. Se eu não me engano, quando você tem nível um e tomar res, você perde dois de constituição ao invés de pedido negativo. Hum, tá. Eu acho que ele vai pegar cinco de vida. Não, é que você perde de constituição, se eu não perdi nível negativo nesse caso. Ele tem nível um. Aí eu tenho que fazer. Dá reencarnate nele. Pode ser. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Beleza. Você vai fazer a sua coisa de magia aí, Roger? Que nível que é reencarnate? É de druida. É a magia mais barata que tem. Uh, é de druida? Calma lá, que eu acho que é de druida. Eu não posso. Pode ser que outra criatura tenha, eventualmente, né? Druida, xamã e bruxa. Druida e xamã é nível quatro e bruxa é nível cinco. É assim, eu posso trazê-lo de volta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha um único pergaminho pra fazer isso. Não, mas a gente consegue trazer esse cara de volta à vida aí? Atualmente, grana não falta, né? Eu tenho um pergaminho de Rise is Dead. Na verdade, eu tenho dois. Eu tô olhando pro paladino assim, tipo, cadê tuas magias aí? Chama a força da tua deusa, porra. Cadê suas magias aqui? Mighty Evil? Essas coisas? Essas coisas que dá dano? Litany of Destruction? Exato. É, não posso, galera. Druida, não posso. Não, se a Nina tem Rise is Dead, beleza. Rise is Dead e tem uma magia aqui, ela volta por um dia. Ele responde e morre. Não, posso usar Rise is Dead. Danada, não. A versão maligna do nosso grupo seria falar Speak with Dead, mas... É. Beleza, então você vai trazer ele de volta à vida, Nina? O Lumiris ou o Pobabala? O Pobabala, que se foda. Ai, ai. Cara, eu acho que a gente tem o dever de trazer ele de volta. Eu vou usar ali. Beleza, saca o pergaminho, começa a congelar palavras arcanas enquanto você vai ver o pergaminho, as letras se iluminam, surge um ciclo de luz em volta dele, tipo, meio que você levanta a sua mão assim pra cima enquanto congera magia, né? E parece que vários orvalhos da floresta começam a brilhar em luz branca que se juntam no seu dedo enquanto você faz esse encantamento. E aí você, tipo, junta um verdadeiro glóbulo de luz de orvalhos no seu dedo e toca nele. Então você toca, os orvalhos meio que começam a se espalhar pelo corpo inteiro dele, principalmente pelas veias dele. Entram pelo peito onde você bateu, né? E se espalham pelo coração, como se fosse realmente sangue dentro do corpo inteiro dele. Ele vai aos poucos ficando todo branco e depois de alguns segundos esse brilho some, assim, e ele abre os olhos. Ô, rapaz! Eu tô com aquela cara que parou, foi mal doar aquele tapinha na roupa deles. Tô ficando... Dá uma limpada, né? Respire, respire, você está bem? Quem são vocês? Eu nem olhei pro Thor da que se... Foi mal, cara. Desculpa, é. Não sabia. Somos viajantes. Acredito que... Acredito que fomos ludibriados, assim como você, por aquela criatura. Aquela criatura me matou em prisioneiro há algumas semanas. Ela é terrível. Ela está morta. Eu matei ela. Vocês são muito eficientes em matar. Pude perceber. Eu sinto pelo que tem acontecido. O mínimo que a gente podia fazer era te trazer de volta. Você está bem? Tem como voltar em segurança pra sua casa? Você mora aqui na floresta? Não, eu moro no salondês da floresta. Eu me arrisquei aqui para conseguir pegar um pouco de lenha. Pois a lenha onde eu corto tinha acabado, mas... É perigoso aqui. Muito perigoso. Obrigado por ter me resgatado. Você conhece o rei da floresta? Rei da floresta? É. Não? A floresta não tem exatamente um rei, mas dois grupos de criaturas poderosas que competem pela sua soberania aqui. Você sabe? Poderia nos falar quais são? Acredito que um deles é um grupo de criaturas... Mulheres pássaros. São as artesas. Mulheres pássaros comeadores de carne. Carne humana. Eles ficam mais no coração da floresta. Eles devem ter um ninho lá, algo do tipo. E o outro grupo, bem a nossa razão de que eles são, mas eu sei que as manifestações deles ficam mais próximas na borda sul da floresta. Na borda sul da floresta, ninguém chega perto, nenhuma criatura chega perto. Tem chifre? Nunca vimos a criatura. Eu acho que deveríamos ir pro sul. Eu concordo que as arpeias talvez não sejam a melhor escolha, mas... Arpeias, por acaso, cultuam um Huvagug? O que é Huvagug? Um antigo deus maligno. Que hoje em dia se encontra aprisionado no centro do nosso mundo. Ou assim diz. Tá perguntando pro nosso grupo mesmo, pro Peppa, pra Amber, pra quem puder responder. Ah, eu vou dar uma... Aquele nola de arcana, acho que é pra arpeia, não é? Aquela arpeia que a gente encontrou na cidade, que parecia ser uma dessas, quem que ela... Qual que era o rolê dela, Mamo? Aquilo lá não são atentos de arpeias, são estrixes. Ah, tá. É outra... É outra criatura. Em base, arpeias são criaturas inteligentes. Eu acho que ela pode cultuar qualquer coisa. Quem ela quiser. Pois é. Qual o símbolo desse deus? Bem, eu acho que o Havagug é um deus dos monstros, em base, então, faz sentido, de alguma forma. Mas qual o símbolo dele? Tem algum símbolo? Eu acho que é uma boca. Sim, é uma boca cheia de dente. O Havagug é uma espécie de minhoca gigante. Alguém dos grupos tem alguma coisa assim? Pergunta pro cara. Algum que é? É uma minhoca... É uma... Aranha com uma boca gigante. Símbolo, por exemplo. Desenha um símbolo, né? Peraí. Aqui. Estou mostrando pra vocês aqui... Símbolo... Off... Aí é desenhar aqui no marco, né? Estou mostrando aqui. Hum... Eu confesso que eu vi algumas árvores já com esse símbolo rabiscado. Qual a região da floresta? Mais ou menos na metade, onde os dois grupos se enfrentam normalmente. E aí não dá pra saber qual dos dois. mesmo que fosse no centro ou no sul poderia ser alguma forma de ataque, não sei. O que do crime? Ah, norte. Tá. Vamos para a possibilidade da noite. Ah, Nina? Sim? Os deuses ou as magias sabem dizer se as arpias contou a rova-gul? Essas em específico? A gente não sabe perguntar exatamente o que é o outro grupo, mas talvez pergunte se consiga ou não. Se não for, a gente pergunta do outro grupo. se não for nem os dois, aí acho que tanto faz. É porque talvez se a gente conhecer quem é esse outro grupo, a gente consiga deduzir que lado é que poderia se tornar o nosso aliado. Como acredito que foram as arpias que geraram as tempestades, eu acredito que eram elas. talvez se a gente conhecer o outro grupo e eles parecerem relativamente de boa, eu acho que eles já deviam morar na região, as arpias chegaram. As arpias já moravam aqui, na verdade. Não era isso? As arpias são originárias da floresta. O outro grupo aqui chegou, aparentemente. Tanto é que a gente não sabe nada sobre ele. as histórias pelo menos que contavam é que as arpias sempre existiram aqui, mas que elas não causavam muitos problemas nos redores, só quem passava pela floresta. Ok. Bem, eu vou tentar fazer uma divination, eu começar a arrumar as coisinhas, eu puxo uns incensos, enfim, e eu vou perguntar. Mas de qualquer forma, a gente vai ter que encontrar com esses dois grupos de uma forma ou de outra. Beleza, você senta no chão, prepara o círculo arcano, coloca incenso em volta, velas, você concentra para candidhar a magia de convocação da energia espiritual e você consegue entrar em contato com os planos superiores pela sua bala de cristal. O que você quer saber exatamente? Eu queria primeiro saber quem é, qual dos grupos é que é os seguidores desse Corro Agug? O grupo que convida as tempestades é aliado da deusa dos monstros. É, não ajudou muito. Obrigado. Tem mais perguntas, não tem? Não, mas pera, 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 pera. A Ava disse que esse grupo que conjurava as tempestades ficava em outro lugar antes, certo? E depois desapareceu de lá quando eles foram contra os outros lados. Eles ficavam, eles, aparentemente, eles viviam perto da minha aldeia e foram expulsos de lá e vieram pra aqui. Se as arpias sempre estiveram aqui, não são as arpias. Mas a gente não tem que não ter certeza disso ainda. bom, o que vocês acham que a gente deve fazer? Um deles a gente sabe o que são, os outros a gente não faz ideia. Eu acho que de uma forma ou de outra a gente vai ter que falar com os dois grupos. Vai, a questão é qual a ordem? E em quem a gente vai acreditar? Olha, eu sei que é um um patamar meio baixo mas pelo menos as arpias pelo jeito não são seguidores de Hovahug. Eu sei que isso é um patamar baixíssimo, mas é o melhor que a gente tem no momento. Talvez começar com ela simplesmente pra bom, a gente tenta. Se elas quiserem receber a gente, a gente vê o que a gente consegue fazer. Uhum. Se elas quiserem lutar, a gente vai precisar se defender. Ah, o senhor Lomires, eu não sei se o senhor já nos disse o seu nome, mas eu imagino que seja Lomires. o senhor consegue voltar pra casa? eu consigo, mas eu não sei se eu quero andar sozinho pela floresta, eu estou bem afastado da borda. Se vocês quiserem, eu posso levá-los pela floresta, eu sou um navegador bastante feriente. você conhece essa região? Bom, se puder nos auxiliar. Não a região, mas eu sei me guiar na floresta, eu sei. Eu sei ler as folhas e as raízes, eu sei ler as nuvens e os pássaros. você já está melhor que todos nós. E eu sou nível 1, mas eu consigo. Considerando que o nosso último guia durou só dois minutos, eu acho que isso daí é uma boa, viu? Obrigado mesmo pela ajuda, mas antes que você, bom, aceite ir com a gente, saiba que a gente pode estar te levando para um lugar bastante perigoso e na certeza de que a gente pode conseguir te proteger o tempo todo, nem que a gente vai conseguir te trazer de volta o tempo todo. Não são problemas. Tenho certeza que se eu for sozinho para a floresta, a agência de encontrar alguma criatura e ela me matar é muito grande. A gente pode... do lado de vocês do que sem vocês. A gente pode... A gente pode te levar para casa de uma maneira rápida e em segurança. Eita, floresta. Se isso for o seu desejo. Pode ser. Pode ser sim. Mas se quiserem, eu os guio. Vai lá. Eu fico do seu lado, Lumires. Vou te proteger. Eu passo uma ave em volta dele assim. Passo uma ave em volta dele assim e falo assim, ó, esquenta não. Está comigo, está com Deus. Você parece confiável. Vou grudar em você. Você matou aquela criatura que me mantinha presa. Eu confio em você, senhorita. Vamos lá. Eu ainda queria que torne que eu interessasse para isso, viu? Eu ia, mas... Aquele paladino ali, ó. Mó sujeira, hein? Mó sujeira. Segundo o Deus dele, hein? Ó, sujeira, sujeira. Não confia nele, não. Ó, faz sujeira. Bem, para onde mais vocês querem ir? Para o coração da floresta ou para o norte? Para o coração da floresta. Entregar o coração de Tefit. Ah, não. Peraí, esse é no oceano. É onde fica a Zarpia, né? No coração da floresta. Ok, então. Vamos para lá. E ele começa a prestar atenção em todo o redor dele, em todos os detalhes e tal, para tentar encontrar o caminho, né? E ele consegue, de maneira geral, seguir pelo céu, pela floresta das árvores, pelos ventos, e vai até... em direção à coração da floresta. Quando começa a escurecer, assim, a umas seis da tarde, ele fala para vocês. Eu acho que chegaremos lá provavelmente a meio-dia de amanhã. A meio distante. Talvez seja bom a gente acampar durante a noite. Eu acho que talvez a gente até conseguisse seguir em frente, mas... a gente está no território desconhecido e eu não sei se seria bem para o nosso convidado. Vocês têm barracas? O que é isso? Gente, não foi nada não, mas... Vamos descansar na cidade, Greta, que a Leporte entrega a gente aqui amanhã. É a mesma economia. Não, tipo assim, o que são barracas? Eu não consigo dormir fora sem o meu travesseiro favorito. Não. O Lumiris deve estar tipo... Gente... Pode ser. Vocês querem que eu acendo fogo? Ele pega dois pauzinhos assim. A Amber olha assim, faz assim, faz aparecer fogo. Tipo, não, cara. Não precisa disso, não. Aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos caminhando até o coração da floresta, Lumiris. Aí a gente vai parar no lugar para descansar. A hora que a gente parar para descansar, a gente marca o lugar, teleporta para a cidade, dorme e depois ele teleporta para a floresta de novo e continua. Eu estou imaginando o Lumiris contando essas histórias depois. Vocês são deste mundo? Eu estou sonhando. Quase, Lumiris. Eu já estou indo para o outro. Ah, somos daqui sim. Mas temos companheiros bem poderosos entre nós. Ok, então. Então vocês saem para vocês dar as mãos novamente. Não, a gente vai andar um pouco, vai até uma região, depois volta, dorme, aí depois volta para essa região. Agora está começando a escurecer, basicamente. Ah, que beleza. Está chegando para vocês à tarde. Ele parou porque é o horário que ele para para montar o acampamento, sabe? Basicamente. É o horário que ele faria isso. Aí o Peppa decora a região, é fácil de voltar aqui para cá depois, com o grego de teleporte. E vocês dão as mãos e é a primeira vez na vida de Lumiris que ele é transportado para algum lugar na vida dele. Ele nunca passou por isso antes. Mas vamos para onde? Há três minutos atrás eu tinha mandado ele para outro mundo. Depois ele trouxe de volta. Eu até ponho a dar, mas ele saiu do corpo, foi rápido que foi o negócio. Ah, não dá nada não. Vamos para a minha lojinha. A gente faz um tocadinho para ele lá. E vocês vão parar na Peppember. Eu vou tirar essas coisas aqui que a gente nem usa essas coisas. Beleza, vocês param aí, descansam aí durante a noite. Vocês dormem na cidade normal e tal, sem muitos problemas. no meio da noite. Vocês estão dormindo aí? O que eu faço aí de vocês? Acho que vai ser o Ricardo. Ricardo, você está dormindo e de repente você começa a ter um sonho. Beleza. Que tipo de sonho? Só um segundo. É um sonho que te inspira a criar novos objetos. Vem no fundo. Você está no que parece ser uma versão da floresta que você caminha hoje. Só que quando aquela floresta ela tinha um ar meio assombrado, meio te dava medo de olhar. Esse sonho, a floresta é linda. encantada, mágica, sabe? Então você é um anão dá até um pouco de nojinho em você. Se fosse um elfo, você estaria adorando a situação. Mas você vê, tipo, a água brilhando, passarinhos voando e tal. E você está aí, tipo, nessa floresta, olhando em volta, assim, apreciando a beleza do local. Quando de repente você vê uma voz e ela fala pra você Nobre Paladino. Sim. Você se vira em direção à voz e você vê essa figura aqui. Assim que eu achar. Aqui. Tipo, é uma figura feminina. Tipo, ela tem uma pele em tom meio musgo, assim, e ela se veste utilizando folhas e nos braços dos pés dela tem pressa cascas de árvore. E ela tem asas de borboleta. E ela meio que flutuando, assim, voando com a borboleta, botendo até você, assim. Chega perto de você, bem próximo, você sente um calor agradável da presença dela e ela fala pra você. Sou a protetora da floresta que derrubou o anel. Vi que você e seus amigos adentraram nosso domínio hoje. O que buscam lá? Então, a gente foi chamado a gente ver aqui porque a gente está em busca do como que é o nome mesmo? O O O Raupep. Eu esqueci o nome, Kai, do não é o da aliança pro costelo. Não lembro o nome do bagulho. Vejo que está um pouco confuso o senhor anão. De todas as pessoas que ela podia entrar em contato. mais errada, velho. Foi mirar no cara que foi lá e bateu no NPC, assim. Ela vai falar pra você. A floresta é comandada por duas forças diferentes. Uma delas é uma tribo terrível de estrixes, criaturas passaroides que caçam humanos. E a outra somos nós, as fadas. Nós estamos em guerra há muito tempo, mas temos que estamos perdendo o combate. Enquanto estamos na floresta, impedimos que as terríveis estrixes se alastrem, invadam os leiros próximos e comam as crianças e os homens e as mulheres. Nós mantemos afastados os nossos poderes feéricos. Dessa me ilumina e me dá seus poderes para fazer isso, mas temos que estamos perdendo a luta. Nós, fadas, não nascemos do dia para a noite. Quando uma fada morre, demora-se anos para outra voltar. Não as estrixes. Elas se reproduzem feito formigas. E por mais que conseguimos impedi-las de avançar, em breve o nosso poder falhará e elas tomarão toda a floresta e além. Ajude-nos, nobre paladino. Ajude-nos a enfrentar essas criaturas terríveis. Bom, e como posso entrar em contato com você? Apenas feche os seus olhos e durma. Eu irei até você. Bom, ok. Eu fecho os olhos e volto a dormir. Bom, acho que eu já estava dormindo, não sonho, né? Sim. Para chegar até as estrixes, siga o coração da floresta. Vou rapidinho ver a questão da minha mãe que já vem. O centro da floresta. Existe um rio fácil de encontrar. Siga este rio até o final e chegará em seus ninhos. Elas se colocam em uma pequena vila. Para baixo ou para cima? No meio da floresta. Para dentro da floresta. para o coração dela, para o centro dela. Elas têm casas nas árvores. Os ninhos delas são árvores que elas estão somando em colheiros. Vão até lá e ajude-nos a combater as terríveis criaturas. Ok. faça isso, por favor, nome do paladino que desna o ilumine. E ela te dá um beijo na bochecha assim, desaparece e você acorda. eu bato o olho no relógio na hora de levantar. Tá. Eu vou acordar o pessoal. Vamos! Você acorda todo mundo na casa da obra aí. Falta só o Lumiris. O Lumiris está encantado com a cidade, cara. Ele nunca foi para pintar. Ele foi para a taverna e ele está lá ainda para acordar. O mesmo dia ele morreu, voltou à vida, teleportou e está na cidade grande através da vida dele. O Lumiris está no céu. Então, acho que sei o que está acontecendo mais ou menos lá na floresta. Acabei de ter um sonho onde o Espírito da Floresta me contatou. O Espírito da Floresta. O Espírito da Floresta. Eu estava escrito no tomo. É, era uma fadinha desse tamanzinho assim, verde. Eu não estou fumando, hein? Fada. Dessa vez. Bom, pelo que ela me falou, tipo, elas estão em guerra com as arpias por muito tempo. Ela até me ensinou como chegar no coração da floresta onde estão as arpias. O que mais ela disse? Bom, basicamente ela falou que elas estão em guerra faz anos, só que elas estão perdendo a luta e ela está precisando da nossa ajuda para poder reaver a floresta pois as fadas demoram muito para até uma nova nascer enquanto as arpias estão se produzindo muito rápido. Elas não estão conseguindo aguentar a troca. As arpias nascem tão rápido assim? Eu sei que eu sei que não sou em falaram em Strix mas eu estou entrando na onda do anão. É a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Vamos considerar que uma arpia é uma criatura desse mundo, né? Fadas vieram do mundo primal, mesmo que elas já estejam aqui, eu não sei como é que isso funciona com elas. Acho que é bem mais difícil nascer uma fada do que o mundo. Tá, mas fadas louvam o Havagugui? É, essa que é minha pergunta, e eu fico imaginando se não vale a pena chegando lá dar uma voltinha no mundo primal para ver o que está acontecendo. O que foi que ela te disse toda aqui? Ela te entrou em contato provavelmente queria alguma coisa. Espera, para repetir o que ela queria com você? Ela veio pedir a nossa ajuda para nos levar das stricks. Das stricks. Stricks? Ah, sei se entender. Esses bichos aí. E a localização de onde elas ficam. conveniente. Conveniente. Bom, não a localização, mas tipo, como encontrá-las de modo fácil. Basicamente é um rio que leva ao coração da floresta. É um rio que você vai se guiando e vai te jogar lá no meio dela. É meio que um rio central, pelo que ela me falou. E ela quer que a gente acabe com os stricks para elas. É, pediu a nossa ajuda para eliminar elas. Agora, como eu vou encontrar esses espíritos ou essa fada, ela não falou. Tá. E se a gente tentar ir até o mundo delas e ver o que diabos está acontecendo da floresta? O mundo das fadas? Aham. Pode ser, mas como funciona isso? A gente vai chegar lá e eles vão saber exatamente sobre qual fada a gente vai estar falando? Vai ser complicado. Vai ser complicado, até porque a gente pode estar um pouco longe da floresta e vamos ter que achar formas de nos guiar. Mudar para outros planos não é exatamente tão preciso assim, mas se a gente precisa achar uma fada que está lá, eu acho que é a nossa melhor opção. Como perigoso é esse mundo das fadas? A gente consegue ir e voltar de lá, tranquilo? Quer dizer, eu sei que a gente tem maneiras mágicas, mas que tipo de inimigos a gente pode enfrentar lá? Quais são os ameaços? Caio? Cara, todo tipo de fadas boas, fadas malignas, fadas loucas. Lá é um lugar bem caótico. Bem caótico. E o tempo lá é doidão também, né? Sim. Então, isso é só se a gente estiver querendo falar com as fadas mesmo. Se achar a gente é muito descrado. Chegando próximo de onde ficam as arpias, a gente consiga analisar e tirar algumas conclusões por nós mesmos também. É, o problema é que a gente não tenha todas as informações, né? Nada que faça visibilidade e um tempinho vasculhando não conseguir resolver. Toda que você realmente confia nessa fada do seu sonho? Não esse tipo de informação, Nina. Lembre-se que tudo isso pode ser manipulado. Desculpa, torda aqui. Olha, desculpa, mas eu não confio em ninguém que vem da floresta. no geral, mas então, né? Então a gente não tem muitas informações também. O que eu planejo fazer é verificar antes de matar os outros sem querer. Deu vir e eu subio. O que me não exatamente me espanta, mas o que me deixa um pouco com o pé atrás é se as fadas sabem que a gente esteve lá? Por que elas não vieram diretamente ao nosso encontro? Por que só vieram nos sonhos? Por que elas não encontram com a gente enquanto a gente está na floresta? Por que elas não vêm falar pessoalmente? Então, é por isso que eu acabei pensando em visitar o mundo delas antes de tudo, sabe? Para pelo menos botar os pingos nos is e se tudo isso for balela simplesmente ignore e vamos ver o que está acontecendo por nós mesmo. se você acha que isso vai funcionar então não estou dentro Qual a opinião de todos? E o que eu só não faço ideia de como seria como a gente conseguiria buscar mais informações lá Eu também não entendo dessas partes E atravessar esse para esse mundo Como é? Estou dizendo para o mundo das fadas Antes de a gente ir lá a gente consegue buscar alguma informação no nosso próprio mundo através das magias que você usa o tempo todo Posso tentar usar uma palavra de cristal para ver essa fada se ela estiver no nosso plano Voltei desculpa fazer um scry não Mas eu não sei se é tão fácil assim Talvez algo que você não tem informação sobre ela né É Bom o Todrick disse que ela era o espírito protetor da floresta alguma coisa assim na Todrick Espírito floresta natureza um dos dois cara era verde que as e tal Era verde É a floresta ou não Oi Você descreveu pra gente a floresta ou não Não Ele descreveu o caminho como chegava lá Não A floresta porque lembra que a floresta estava diferente Sim É Isso que eu tô perguntando se ele descreveu pra gente ou não Eu não cheguei a descrever mas eu não sei eu mesmo não lembro como falar Meu personagem talvez lembre mas eu já não prestei tanta atenção desculpa Você consegue descrever Aquela coisa não era um sonho eu acordei e esqueci tudo Exato Eu tô surpreso que eu consegui dar o recado Então Mas é porque se a floresta tava diferente isso que me chamou atenção Lembre-se que fomos pra Shadow Absalon Sim Talvez Talvez um dos grandes problemas que a gente tem e que a gente não tá conseguindo falar com essa fada e que ela talvez não consiga falar com a gente é que ela talvez não esteja no nosso plano Mas se ela não está no nosso plano Por que ela está se preocupando com a floresta A floresta existe nos dois planos e pode ser que o povo dela digamos assim tem interesse na parte que está no nosso plano E por isso essa briga Isso vale a pena arriscar toda a vida delas porque elas falaram elas estão perdendo feio Vale realmente a pena arriscar a vida delas dessa maneira por um sei lá domínio na floresta que elas já tem no outro mundo A gente pode simplesmente tentar dormir vai que ela entra em contato de novo Tá mas tem antes só uma coisa que eu queria perguntar Nina você que ela era protetora da floresta ou algo assim você consegue saber se realmente existe tal coisa Ok A gente pode não tem um divination que dá pra a gente saber assim tipo só se uma coisa é boa acho que é augury que chama coisa assim Algury é só se vai dar bom vai dar ruim mas é 30 minutos a gente só pode perguntar por exemplo dá pra confiar sim não isso eu não nos próximos 30 minutos teria que ser outro divination poderia acontecer tipo se a gente tivesse lá na cara das streaks pronto pra destruir o ninho delas e as streaks e tudo mais vai dar bom fazer isso mas até lá não é uma semana é uma semana não é se ela não vai trair a gente em uma semana vai trair em um mês ela é confiável perguntas como a gente seguir os conselhos das fadas e tentar combater as arpias vai nos trazer um bom resultado excelente pergunta então isso daí é uma pergunta que pode acontecer em uma semana porque talvez a gente consiga mudar o áudio como disse em uma semana a questão não é se vai trazer um bom resultado a gente precisa saber porque bom resultado é uma coisa relativa a gente precisa saber qual dos grupos ou se ambos tanto faz na verdade a gente pode se associar para que eles contem como um representante da região para que funcione para o contrato eu acho que nesse caso nos trazer um bom resultado é isso porque senão vai ser indiferente o problema é que talvez a resposta disso seja os dois sim entendeu porque basicamente eu não sei mas se está todo mundo lutando pelo lugar às vezes para os dois o preço é esse entendeu se os dois puderem ser considerados como responsáveis da região e isso acarretar que a gente consiga ter a aliança dele pelo contrato já é um ponto positivo a questão é se eles vão honrar essa decisão depois mesmo que os dois possam ser considerados representantes em qual os dois a gente poderia confiar mas isso a gente não vai ter resposta talvez com divina mas talvez a gente consiga a resposta de tipo se aquela fada estava dizendo a verdade pelo menos bom eu não sou especialista em magias eu realmente não sei em geral é se podemos confiar na fada basicamente é isso beleza novamente você se senta coloca incenso em volta faz o seu eculo mágico começa a conjurar palavras arcanas pega a sua bola de cristal e concentra-se nessa única pergunta e você ouve em seu ouvido uma frase críptica dizendo não confie no que vê de olhos fechados não é muito fácil não é pra confiar no que a gente vê enquanto você está dormindo lógico mas agora vem a outra questão nós podemos confiar nas estrictas não confiar em fada é assim que eu cheguei até aqui hoje eu acho que a gente vai até a porra do coração da floresta sei lá gente se for acerta tudo que tiver pelo caminho é nóis é que não dá pra fazer isso a gente precisa de pelo menos um deles pra assinar o contrato não dá pra matar todo mundo galera matei todo mundo você que sobrou você assina essa caralha aqui e tem que ver se a pessoa que for que ficar pode ser considerada como um responsável pela região bem eu acho que a gente tem duas opções nesse caso uma é ir pra as arpias não necessariamente lutar e matar elas a gente pode tentar descobrir quem é a representante delas e se existe alguma forma de ter comunicação com esse líder das arpias seja lá quem for é é mais fácil se ele falar se ela nos atacar a gente se ataca de volta resolvido exatamente não necessariamente porque se elas nos atacarem por medo vocês atacarem de volta a gente está sendo assim a gente está criando um problema futuro a gente não precisa matar elas e a gente só tem um lado da história até agora exatamente a gente não precisa matar ninguém aí ela novamente olha pro todo a gente não precisa simplesmente eu desviou a gente não precisa recorrer à violência o tempo todo menina se elas atacarem a gente vai estar em desvantagem se a gente não puder retribuir mas talvez a gente possa se defender se teleportar a gente pode fazer tantas coisas que não necessariamente é explodir elas a gente pode se segurar por um tempo mas a gente pode dormir gente tudo bem só que a gente ainda vai ter outro problema nós sabemos que as fadas não são bloqueáveis nós não sabemos nada das streaks entendeu pra ser sincero a gente também não sabe nada sobre as fadas é que não sabe nem ser uma fada gente poderia ser uma magia da própria streaks mandando uma mensagem de sonho pra eles pra gente atacar elas mesmas ou pode ser não só em vez de ser a fada o outro grupo Deus sabe lá o que tem nessa porra dessa floresta gente a gente vai lá conversa e deixa o deporte engatilhado exatamente tudo bem mas aí é que vem a outra questão nós não sabemos nem se as fadas são o outro grupo também sim pode não ser mas então o que eu tinha dito era duas escolhas a primeira era essa ir para as arpias e tentar descobrir se elas são inimigas ou não entre aspas e se é possível se comunicar com elas é só isso eu não quero que a gente chegue nas Américas e mate todos os índios eu acho que a gente deveria pelo menos tentar conversar as arpias aparentemente já estão lá faz muito tempo bem antes deixando o outro grupo chegar e bom apesar de elas causarem problemas para quem entrasse na floresta e talvez para quem andasse ao redor para o resto da região em si bom não existe histórico dizendo que elas saiam da floresta nem faziam nada do tipo então talvez a floresta seja a casa delas é a casa delas os caras que estão invadindo exatamente na verdade lembre-se que o Tordak disse Strix se elas forem Strix nós temos pelo menos um caso de uma que saiu e veio até aqui agora estou na dúvida do que eu sonhei então se forem realmente Strix estamos complicados por causa disso cara Caio qual que era aquela Strix que apareceu aqui qual que era dela ela era clarega de alguma coisa ela era não sim mas ela eu acho que ela era só não lembro esses anjos eu não lembro ela tinha algum culto alguma coisa assim ou ela era só uma Strix ela era de uma gang eu acho só isso era aquela que ficava flechada um pouco tá isso pode ser que saiu um problema mas também pode ser um caso isolado não com certeza mas é isso que eu estou dizendo entendeu é muito complicado a gente assumir que a gente tem alguma informação porque sendo sincero nós não temos nenhuma concordo se é pra gente se é pra gente ir pro meio da floresta beleza se é pra gente falar com as Strix beleza mas mas olho aberto em todo o tempo sim a gente vai precisar conversar com os dois lados sim mas de qualquer forma a gente sabe pelo menos como chegar nas Strix e aí é que entra a questão se as Strix vão pedir pra gente lidar com o problema delas elas vão indicar pra gente o outro lado sim a gente só precisa tentar entender exatamente o que tá acontecendo nessa floresta porque tipo até o momento a gente não sabe de nada se me permitem eu vou garantir que eu esteja com Plane Shift pra caso o outro grupo não seja das Fadas a gente tenha pelo menos um terceiro lado com o qual conversar tá primeira coisa a gente vai fazer Strix então amanhã cedo olha isso hoje daqui a pouco mas não batam não ataquem não provoquem pra todos os efeitos a gente tá invadindo a casa delas e eu não sei como elas vão reagir a isso eu sou um anjo eu não sei se elas sabem o que é isso não eu tô falando sou um anjinho cara sou mó pãozinho ah é eu ainda tô me acostumando com esse lado mas vamos tentar conversar com elas e mesmo que elas não demonstrem uma abertura pra conversar no começo vamos tentar se elas tentarem atacar a gente a gente vai se proteger mas não ataquem de volta se a coisa complicar a gente simplesmente sai de lá beleza vocês então basicamente dão as mãos novamente se vocês tiverem Signed a Ember e a Nina podem tirar tá o Signed já passou mas tem eu queria tirar os meus Drain aí como é que faz se o Hill consegue tirar antes de dormir eu conseguiria limpar a Ember eu não sei se Hill consegue peraí deixa eu dar uma olhada eu acho que não ele tem habilidade de damage é eu tenho é só porque tem componente de material é mas é a única opção porque você tem que pagar Drain é caro quanto que é de material eu acho que é 1000 eu acho que 1000 vai tirar tudo é 100 1000 é 1000 é pra tirar nível eu acho tá certo tá certo tá certo é 100 e tira todo de um atributo então o atributo resolve só tem um atributo do lado então eu te dou 100 valeu é nois obrigado o carinha vocês podem chamar ele ele tá aí na cidade não só eu dou uma opção pra ele tipo Lumiere estamos voltando pra floresta você quer ir com a gente ou você prefere ficar por aqui e viver na cidade grande não se ele estiver aqui eu acho que ele consegue voltar pra casa ele em segurança eu posso ficar aqui se eles quiserem um guia eu posso ir com vocês se não eu posso ficar aqui eu acho que é arriscado não tem problema de ir com vocês ok então ficarei por aqui pensando por um lado a gente não sabe o que a gente tá enfrentando lá qualquer bola de fogo explode ele fácil e sim e não tem o que se fazer ok então muito obrigado por terem me trazido até aqui beleza vocês dão as mãos novamente e pré-transportam pra floresta onde se encontraram ele no dia anterior soio bola de fogo com as informações que vocês têm da cidade que ela passaram pra vocês pelo sonho é bem fácil de seguir a trilha do coração da floresta vocês veem aquele rio que ela comentou contigo do ordeck e é só seguir a trilha basicamente e vocês estão seguindo a trilha depois de mais ou menos uma hora conseguindo seguir mais ou menos as pistas que você recebeu no sonho rola em perception todos vocês elas estão pra cima elas estão pra cima da gente eu ainda lembro disso você está invisível né peppa estou beleza peraí que eu estou perdido no token aqui na token é na ficha carai cadê eu não sei o orde alfabética achei é qual o orde perception e é assim que você mata um cara sem querer eu tenho um bônus se for pra sentir cheiro ajuda ajuda mas não sei se vai se eu passei um teste não ela falou não até que bem e o orde você e o peppa vocês conseguem perceber se eu percebi tem alguma coisa estranha na floresta ainda tipo alguma coisa ali observando vocês peppa e e o orde eles percebem acima de vocês que parece que tem alguma coisa que acabou de voar de um galho e pousou em outro assim alguma coisa grande ainda também percebe tem alguma coisa observando vocês sabe uma espécie de criatura voadora cara eu vou dar um jogar um verde aqui eu falo alto eu não faço ideia como isso funciona numa floresta mas Strix se por acaso são vocês apareçam nós queremos conversar você ouve uma voz eganiçada falando ah 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 é o sim alguém 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 fala Strix putz específico bem específico é Strix Strix mesmo é a língua irás não oh gosh alguém sabe resolver isso roga você não consegue improvisar uma magia que eu posso usar tongs a ember não fala tudo não droga o pessoal deve saber elas devem saber falar comum todo mundo fala é comum tongs eu consigo resolver também tongs está aí faiel faiel você fala você fala Strix agora porque nem ferrando isso em mim eu estou invisível mas ela sabe eu estou aqui agora ah desculpe podem repetir eu não ouvi direito você fala você entende peraí tom eu acho que os dois você fala entende vocês hum o faiel falando de passarinho KRAKK KURU PACO KRAK exumiu o luarte falando isso isso aí e ela responde né KURU PACO KRAK 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 que dói ela fala me escuta ainda bem que não tinha que não tinha Instagram nessa época ela fala quem são vocês porque invadem nossos territórios e ela fala você de uma palavra que não tem uma tradução Exatamente pra comum Que é Cotoará Catará na verdade Cotará Tá, isso aqui não tem tradução O que querem aqui? Cotoará tem algum significado? Seria alguma coisa como humanos Só por do tipo, sabe? Animais sem pena Humanos, petiscos Algo entre isso Nós viemos de fora da floresta Estamos sabendo que existe um certo conflito Entre duas grandes forças Aqui na floresta pra tomar Em busca de Quem irá tomar o controle da floresta Sabemos que vocês são uma delas Queremos conversar Ela fala assim Vocês são aliados às bruxas Bruxas? Nessa hora a vida fica quietinha É A amiga tá falando Sai alguma coisa assim Que tá lá Que tá lá Ah Não sei se você ficou bruxa no final Ela só sente um arrepiozinho Assim Não sabemos nada sobre bruxas Como eu disse, estamos indo de fora Então por que andou com uma delas? A Nina não é uma bruxa dessa floresta E tampouco sabia que existiam outras bruxas aqui Bruxas são bruxas, não são confiáveis Elas se disfarçam do que for necessário Pra te enganar Posso te garantir E te dar a minha palavra Que pra você provavelmente não significa nada Mas Por favor Nos deixe de conversar apenas Eu não sou uma bruxa Entreguem a bruxa E te levamos ao nosso líder Ela vai falar isso pro namorado, né? Então Quá, 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 quá Quá, quá Não, pera A bruxa da qual vocês estão se referindo É uma pessoa de extrema importância pra mim Infelizmente eu não posso deixar que isso aconteça Mas Podemos seguir Com vocês e ela irá junto Entreguem a bruxa Do contrário, eu confiaremos em vocês Dá pra rolar diplomacia pra tentar Sei lá, tipo Mudar um pouco a atitude delas Dá pra tentar Vou tentar O Fael começa a fazer a dança do acasalamento Pra ver se dá um charme nela Balanças pra mim Elas pra mim é batida Eles têm algum ódio profundo pro bruxas Eles falam pra vocês Levem essa Entreguem essa caminhadora de crianças E podem falar conosco Não se preocupem Se ela realmente não for maligna Não iremos machucá-la Damos a nossa palavra Mas eu confiamos em bruxas Porque elas estão grunindo Não confiamos em comedoras de criança Tudo bem Nós entregaremos ela a você Mas Nós iremos juntos E eu também te dou a minha palavra Se alguma coisa acontecer a elas Vocês terão muito mais problemas do que bruxas E eu volto pra Nina Se eles ouvem o barulho de ar Pode falar Pode falar Nina Aparentemente O outro grupo São um grupo de bruxas E eles Imagina que com razão Não confiou nem um pouco nelas E eles sabem que você é uma Eles querem que a gente entregue você Pra que a gente possa Conversar com eles Eles prometeram que não vão fazer nada Desde que Bom Eles averiguem que você é realmente uma bruxa boa Tudo bem por você Não vou deixar que nada de mal aconteça a você Eu te prometo Por mim Vamos Isso você resolveu um barulho grande de asas Assim sabe Uma movimentação grande lá em cima E umas quatro Criaturas como essa Meio que se apresentam Se deixam invisíveis Sabe São todas estrixes Usando armaduras E arcos mágicos E elas Se apresentam assim E duas delas vão voando até embaixo Pra cima de vocês Elas vão do seu lado Nina A Nina faz Uma Pequena reverência Ela te xinga Checa e taca Você entende como Comedura de crianças Edward Eu não vou traduzir isso Eu não vou traduzir isso pra Nina Comedura de filhos Sabe Vocês sabem Por que você não vai traduzir isso? Porque ela é pedófila Ela tá fazendo exatamente isso Só que de outro modo É Eu sou maior de idade E elas meio que Pegam Nina Elas te pegam assim Elas não te machucam Mas pegam com firmeza o suficiente Pra tipo Deixar um pouquinho de marca Sabe Cara Eu ativo minhas asas Eu vou com elas E Bom Nós estamos fazendo o que vocês querem Nos guiem Nós iremos atrás Esse Esse Kothara voa Que esquisito Como eu disse Se vocês Fizerem algum mal Elas terão problemas Bem maiores do que as bruxas Nós estamos confiando em vocês E elas Levam vocês Assim Tipo Devagar e tal Carregando a Nina Separada de vocês Para Este lugar aqui Eu vou Voando ao lado Do Fael Também Assim que vocês chegam Aqui Vocês percebem Que tem várias Outras Estrixes Igual essas aí Tipo Elas ficam Minha princesa Quando vocês chegam E tal Sabe Começam a gralhar Tem outros Estrixes Que parecem ser Mais normais Assim Apenas Pessoas Convencionais E Rola em Perception Para mim Todos vocês E no Estadio Perception Não sei o que você tem Contra E pode rolar Nunes de Nature Também Peppa E Nina E pessoas Que tem Conhecer Vocês são muito Rápido Para pegar Essas skills Meu Deus Espera aí Vocês percebem Que não existe Aparentemente Nenhuma Criança Nessa vila Apenas Estrixes Mais velhos Adolescentes Para cima E pelo tamanho Da vila Com certeza Teria crianças Aqui Poderia viver Sem Estrixes Mas vocês Contam Assim De canto De olho E não tem Isso não Pode estar Caçando E tal Mas deve ter No máximo Estrixes Aí Ou seja A fada Já está mentindo Para a gente Aí Né Sim Muito fácil Assim que vocês Chegam As Estrixes Meio que vão Voando Nesse Gralhando E tal E uma Delas Meio que Se destaca Entrando A multidão Vai voando Até vocês Nesse Meio tempo Se surgir A dúvida De algum Deles Por que Não tem Crianças Eu comento Os comentários Que elas Fizeram Sobre A Nina E Essa Estrixes Aqui Vai voando Até vocês Ela Gralha Com elas Quem São Eles Aí Ela Comenta Estrix Cozando A Nina Eles São Coatara Eles Forceram Uma Comedora De Filhotes Com Eles Dizem Que Não São Aliados As Bruxas Eles Parecem Confiáveis Ela Olha Para Vocês Olha Para Nina Assim Levem Ela Para Para Prisão Enquanto Com Eles Não Quero Comedora De Quiriotes Próximos A Gente Só A Gente Tá Vendo Isso Tá Cai Só um Segundo Que A sua Câmara Ficou Minúscula Ixi Ficou Engraçado Ali Não Sei Exatamente Por Que Ou Eu Já Vou Arrumar Pronto Se Eu Ouvi Isso Caio Eu Só Peço Eu Falo Na Verdade Nós Estamos Confiando Em Vocês Então Peço Que Por Favor Não Façam Mal Ela Ela Olha Para Você Assim E Pergunta Para Você Em Comum Você Fala Comum Sim É Minha Língua Natal Vamos Conversar Na Obrigado Dessa Forma Todos Entendem Eu Sou Somestria Eu Sou A Líder Dos Kit Cassidicas Você Repetisse Não Kit Cassidicas É O Nome Da Nossa Trigo Bom Por Que Vocês Aliados Dos Comedores De Filhotes Por Que Tu As Sfera 1 Até Nós Não Somos Aliados Dos Comedores De Filhotes A Nina Pode Ser Uma Bruxa Mas Ela Não É Uma Bruxa Dessa Floresta E Tampouco Como Crianças Ela É Bruxa Do Bem E Pode Parecer Difícil De Acreditar Mas Elas Existem Nós Somos De Fora Da Floresta Viemos Pra Cá Porque Soubemos Que Existe Uma Certa Disputa Pelo Controle Da Região Da Floresta Em Si E Gostaríamos De Saber Quem É O Líder Daqui O Problema É Que Na Disputa Que Nós Não Sabemos Nada Sobre Nenhum De Vocês Nem Das Strix E Muito Menos Sobre Essas Bruxas Que Vocês Dizem Existir Aqui O Que Está Acontecendo Está Acontecendo Uma Guerra Uma Guerra Entre Um Terrível Grupo De Bruxas As Tempestades E Nós O Povo Das Árvores De Penas Que Moramos Aqui Há gerações Eles Invadiram Nosso Território Quando Minha Tata Era Tata Avó Era Líder Da Tribo Éramos Uma Tribo Grande Mais De Cem Criaturas Viviam Aqui Cem Estrixis Dominávamos A Floresta Éramos Líderes Incontestáveis Mas As Bruxas Conseguiam Nos Bruntar Elas Comandam Os Céus Para Fazer Chover E Quando Chove Não Podemos Zoar E Lutar Contra Elas Apropriadamente Então Elas Nos Caçam E Matam Mas Não Nós Caçadores De Atriburus Kittka Satikas Mas Nossos Filhotes As Comedoras De Filhotes Têm Um Paladar Terrível Adoram Comer Filhotes Elas Atacam Roubam Nossos Ovos Nossos Nascidos Sem Chocados Comem Eles A Tribu Está Praticamente Extinta Por causa Disso Caio Sem A Nina Fica Pesadíssima De Sentindo Culpa Tipo Eu não Tenho Motivos Para Desconfiar Dela E Para Ser Sincero Estou Muito Tentado A Confiar Mas Só Para Desencarro De Consciência Parece Estar Dizendo A Verdade Cara Amber Tipo Você consegue Ouvir Pela Voz Dela E Ela É Muito Verdadeira No Que Ela Fala Você Também Percebe Tordek Que Tudo Que Ela Fala Parece Ser No Fundo Do Coração Sem Explosição Pelo menos Eu Tenho Bastante Gente Usa Isso Para Identificar Os Inmigos Se Nós Joga Na Cara Mesmo Perdoe Deus Qual Foi Você Me Permitiria Falar Alguma Coisa Diga Supostamente Bruxa Boa Eu Acredito Que Tudo Isso Pode Ter Poderia Ter Se Evitado Se Nossas Tribos Tivessem Se Conhecido Antes Eu Eu Sou Nina Venho Da 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 Vila Dos Elfos Do Mar E Em Base Essas Bruxas Também Eram Inimigas Nossas Mas Em Algum Momento Elas Vieram Para Essa Região E Isso Já Faz Tanto Tempo Que A Maoria De Nós Nem Lembrava Mais Quem Era Os Inimigos Que Conjuravam As Tempestades Sim Eu Sou Uma Bruxa Mas Não Esse Tipo De Bruxa Na Verdade Nós Eram Inimigas Também Você Não Come Filhotes Não Ovos Só De Galinha Eu Sou Uma Eu Sou Uma Elfa Do Mar Eu Não Sou Nem Nem Mesmo Eu Não Eu Não Ia Falar Uma Coisa Mas O Elod Ficou Vermelho Agora É Eu 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 Sou Uma Professora Na Cidade De Intargo Uma Cidade Grande Que Fica Relativamente Próxima Da Sua Floresta Quando Você Fala Isso Ela Pisca Os Olhos Assim Por Um Instante Você Ensina Crianças Não Necessariamente Crianças Eles Já São Mais Adolescentes Eu Acho Alguns Já São Adultos Eu Acredito Fala A vida Pra vocês E Fala Vocês Tem Coragem De Deixar Uma Bruxa Próxima De Crianças Como Eu Te Disse Nem Todas As Bruxas São Nossa Eu Sinto Que Seu Povo Tenha Sofrido Demais Pelas Mãos De Um Grupo De Bruxas Malignas Mas Não Dá Pra Julgar Todos Os Grupos Todas As Pessoas Todas As Espécies Apenas Por Um Grupo Específico No Nosso Mundo As Strix São Consideradas Malignas Mas Posso Ver Que Vocês Não Parecem Ser Tão Ruins Assim Nós Apenas Queríamos Soberviver E se Para Soberviver Teremos Que Nos Aliar A Vocês Corotará Que Assim Seja Sol Mestre A Eu Tenho Uma Pergunta Pra Te Fazer Se Nós Aliarmos A Vocês E A Floresta Estiver Novamente Em Suas Mãos O Que Vocês Vão Fazer Caso Vocês Tenham Esse Poder Novamente Vocês Irão Atacar Viajantes Ou Qualquer Coisas Outras Pessoas Que Entrarem Na Floresta Eu Tenho Um Pedido Para Te Fazer Caso A Gente Entregue A Floresta Novamente A Vocês Tentem Tentem Ser Mais Complacentes As Pessoas Que Andarem Na Região E Adrentarem Na Floresta Nem Todos Eles São Maus E Acredito Que Muitos Menos Querem Tomar O Local De Vocês Embora Existam Grupos Que Possam Pensar Assim Não Acredito Que Seja A Grande Maioria Das Pessoas Muitos Estão Só Tentando Sobreviver Também Existem Caçadores Ou Coletores Qualquer Criatura Que Mostre Respeito Para Nós E Não Invadam Nossos Torritórios E Não Põe Em Risque A Minha Prole Não Será Atacada Por Nosso Ok Não Exatamente Um Pedido Mas Uma Oferta Agora Quando E Se Nós Trouxermos A Floresta Novamente Para Vocês Que Aparentemente São Ah Raça Tribo Os Seres Responsáveis E Teoricamente Estão Detatores De toda A Floresta Já faz Anos Vocês São Herdeiros Da Floresta Digamos Assim A partir Do momento Que elas Voltaram A ser Suas Gostaria De firmar Um pacto Entre Os povos Da Floresta Dos Distriks E as Outras Regiões Do Rovanel Dessa Maneira Podemos Crescer E Sobreviver Juntos Podemos Oferecer Proteções A Vocês Caso Alguma Coisa Ruim Aconteça Como Foi O Invasão Das Bruxas Mas Também Gostaríamos De Ter O Apoio De Vocês Caso A Região Seja Atacada E A 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 De Filhotes Conte Comigo Até Minha Morte Para O que Precisar Esperamos Que Não Precises Chegar A Tanto Mas Vamos Confiar Em Sua Palavra Onde Podemos Encontrar Essas Bruxas Eu Posso Levar Até Lá Vocês Acreditam Que Então Possam Existir Crianças Ainda Vivas Tô Com Uma Fome Desculpa Eu Resisti É Possivel As Bruxas As Vezes Roubam Os Nossos Ovos Nossos Recém Chocados E Os Tratam Os Dão Comida Os Alimentam Para Ficarem Bem Gordinhos E Depois Os Comem Posso Fazer Uma Pergunta Eu Aqui É Pessoa Invisível É Outra Bruxa Não Não Eles são Sedações Por um acaso Antes de ter Problema Com essas Bruxas Vocês Têm problemas Com fadas Fadas São incomuns Na região Bem raras É Ok Ah Vocês Por um acaso Foram Contactados Para as Bruxas Pelos Sonhos Não Foram Eu Meio Sim Tá Possível Elas Vem Fazendo Isso E Enviando Sonhos E Pesadelos Para Nós Elas Enganavam Alguns Jovens Estrixes Como as Crianças Se levando Pela floresta Quando dormiam Para roubá-los E devorá-los Atualmente Mantenho Uma vigília A noite Sempre Ter alguém Acordado E se Alguém Começar A sonhar A ordem É que Seja acordado Não Durmam Enquanto Estiverem Na floresta Ou se Dormirem Tomem Cuidado Elas Mandaram Um sonho Para vocês Para começar Mas Depois Os sonhos Vem Os pesadelos Bom Vamos tentar Ser rápido O suficiente Para que Ninguém Precisa Dormir Por aqui Se Vocês Tivessem Asas Conseguiriam Chegar Lá Em poucas Horas Mas A gente Tem Alguns De vocês Têm Asas Todas Vocês Acabais De Voar Podemos Nos Teleportar Você Consegue Descrever O Local Conseguir O que é Teleportar Na verdade Eu acho Que todo Aqui Consegue Voar Sim Teleportar É Se mover Instantaneamente De um Ponto A outro É como Se você Pudesse Surgir Desaparecer Daqui Onde Você Está Agora E Surgir Imediatamente No Covil das Bruxas Por Exemplo Compreendi Bem Posso Escrever Local Para Vocês O que A gente Deve Esperar Lá Bruxas Existe Um Certo É Percebi Que Tudo Bem Eu Não sei Se Sarcasmo Ou Falta De Inteligência Mas Eles Possuem Alguma Espécie De Proteção Mágica Alguma Coisa Que A gente Deve Se Preocupar Armadilhas Proteções Não Confio No Que Vocês Vem Elas São Capazes De Mudar A Realidade Capaz De Pisar No Chão Achando Que É Só Do Filme E Cair No Pântano Bruxas São Traiçoeiras Inclusive Eu Ficaria Júlia Nessa Aí Ela Pode Parecer Boazinha Mas Não Deve Ser Não Se Preocupa Não Tira Os Olhos Dela Mas Sabe Tem Certeza Que É Prudente Você Viver Com A Gente Você Diz Que Elas Podem Pregar Peças Em Nossa Mente Então Poderia Talvez Nos Colocar Contra Você Lá Se Preferindo Eu fico Aqui Já Que Vocês Conseguem Ir Usando Essa Magia De Vocês O que Vocês Acham Pessoal Vambora Peppa Nina Olga Todek Você Prefere Ir Voando Ou Quer Realmente Aparecer Estampamento Eu Acho Que Mais Sensato A gente Ir Voando Eu Tava Pensando Nisso Pode Ser Né Que A gente Causa Um Encontro Aleatório Igual Isso Não Seria Problema Mas Vamos Dizer Que Teleport Costuma Causar Muito Mais Impressão Do Que Uma Pessoa Chegando Voando Tá E De Qualquer Forma Elas São Bruxas Elas Podem Estar Até Nos Vendo Agora Se Brincar Ou Pode Ser Que Inclusive Não Podemos Nos Teleportar Pra Lá Vamos Us Método Tradicional Mesmo Se Elas Estamos Vendo Elas Sabem Que Esperam Elas Vamos Beleza Todos Vocês Já Conseguem Voar De Boa Eu Invoc Poder Na Vassoura Eu Invoc No Tapete Nina Subiu Na Vassoura O Torda Que Subiu No Tapete O Eluard A Ember Tem Asas O Peppa Tem Fly Provavelmente Se Você Quiser Gastar Peppa Eu Acho Que Consegui Ganhar Eu Tenho Doze De Força Não De Boa Pergaminho Eu Nem Ofereço Porque Eu Que Eu Vou Cair E O Roger Voa Como Acho Que O Roger Também Tem Armadura Celestial Não Tem Problema Que Não Vai Ser Um Minuto Punido Então É Fly Para Você No Combate Sabe Fly De 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 Deixa Eu Ver Aqui É Não O Roger Não Dá Para Carregar Não Overland Flight É Magia De Fly Assim Que Dura Horas Tempo Horas O Problema É Que O Roger Não Usa Escudo Né Não Sei Mas O Roger Não consegue Scrawl Celestial 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 E Celestial Armour Você Pode Usar Overland Flight E Você Faz Resolver Tome Escudo Devolve O Seu é um Celestial Shield Celestial É É Tipo Celestial Armour É Um Item De 7 Quando Você Usa Os Dois Juntos Você Consegue Dar Overland Flight Ainda Consegue Usar O Feather Fall Tipo Diablo É Consigo Usar Magia Ela é Nível 5 Acho 4 Não lembro Agora Joguei Ela Aí Eu Eu Acho Que Nem a Passourinha Da Nina Vai Resolver Nesse caso Porque Como É Um Voo Longo Dela É 14 Minutos Ah Tá Eu Posso Usar Essa Então Vamos Comigo Nina É Bom Que Você Vai Me Guiando Beleza Então A cena É Basicamente O Eluard Voando Com Suas Asas A Amber E Levando A Nina Também Voando Com As Asas O Tord Que Sentado Num Tapetinho Assim Turbante Tá Com As Mãozinhas Assim Vai Voando Também Cantando Tônico 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 Com Com O 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 Tônico O O O O A Gente Tem Alguma Coisa Para Dar Counter Em Ilusões Ou Para Ver Através Delas Uma Mente Forte Eu Falo Pum Rap Pum Spill Médio Como Funciona Mas Só Funciona Se A gente Souber Que É O Isso Que É O Problema True Sim Eu Acho Que Ainda É Muito Alto Para A Gente Tudo PED Bo O pior que eu pensei naquele jogo hoje, naquela hora que a gente estava dando desmiss no NPC, ele podia teleportar para casa, né? Igual o garotinho. Bem, e como vocês estão voando aí em direção à Vila das Bruxas, né? Vocês estão voando sobre as árvores, na verdade. Não estão voando aí abaixo das árvores. Vão voando, vão voando, o céu está azul, assim, com alguma outra nuvem. De repente, o céu começa a mudar de cor. E meio que, tipo, em menos de um minuto, o que antes era um céu claro, transforma em um céu de tempestade. E começa a chover bem forte, enquanto eles se aproximam do covil das bruxas. É tipo assim, tem uma chuva só no covil das bruxas. Tipo, a floresta inteira começa a chover, sabe? Mas, tipo, começou agora, do nada, sabe? Uhum. Eu vou soltar logo um heroísmozinho aqui dos brothers. Eu tô tomando também aquela poção. Bem, eu vou parar por aqui o jogo, porque vai ser um combate. Mas, praticamente, vai ser um combate só. A gente vai chegar lá e lutar, né? E, assim, vai demorar mais tempo do que a gente deveria poder jogar. Então, acho que é melhor parar agora por conta disso. Então, acho que a gente para aqui por conta desse combate, que é um combate que vai ser um pouquinho longo. Então, a gente para aqui. Beleza, gente? Tudo bem. Bem, gente, muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Valeu aí ao Cicerote, ao YoshiBR14, quem mais tem aqui é o Augusto Telosão aqui mais cedo. O pessoal do PCD20 que deu o gank na gente. Muito obrigado mesmo. E eu vou dar um gank no pessoal do Taverna em Chamas. E para quem não conhece, o pessoal que acompanhava a gente no canal, sabe? O Ibrahim, o Zopouki. Oh, legal. Eles estão jogando lá também. Vamos dar uma raid aqui neles. Estão jogando lá. Daí da 5ª edição oriental. Está bem legal mesmo a... Daí deles. É isso, gente. Muito obrigado. E... Até domingo. Domingo tem Boku no Hero. Ou talvez tenha o jogo do Peppa nessa semana. Se tem Peppa, tem jogo de vocês? Está marcado para domingo... Era das cinzas, né? Como sempre. Quinta-feira eu acho que não deve ter nem nada de inverno. Porque além de estarmos preparando as coisas... Nem Yuji nem o Zopouki poderiam. Beleza. Então, bora lá. Até mais, gente. Falou. Até mais. Valeu, pessoal. Até próximo. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Falou, galera. Boa noite. 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 Obrigado.